Bom dia, Odicélia. Bom dia. Deu brando, quanto tempo! Pois é, tamo aqui. Tamo, alunca. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia. É a Dizel, ajeitando a cara. São os doutores, nossos doutores hoje. Doutores e doutores. Laboradores jurídicos. Eu estava a pouca hora pensando assim, mas é impressionante, cada etapa é melhor do que a outra. É muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Eu aprecio o senhor Adizel. Bom dia, gente. Bom dia. Muito que bom dia. Bom dia, Rosa. Fala aqui do meu cantinho particular. E gostaríamos agora de começar mais um dia, nosso último dia, esse terceiro momento de encontro, o curso de formação da Escola Luís Amain. Meu nome é Rosa Morena. Eu quero chamar aqui meu companheiro e minha companheira, que vai junto comigo mediar essa manhã, e aqui chamar nosso companheiro Raimundo Bujão para fazer sua saudação inicial. É isso. Bom dia a todos e a todos. Então, vai para a sua casa. Estão maravilhosos esse domingo. Do último dia do mês de fevereiro. Estão maravilhosos. Estão maravilhosos. Hã? É a jornalha importantíssima do nosso gabinete. Estão aqui todas as luzes. Estão aqui de polícia, minha mãe. Eu aposto no rádio. É? Não segura aqui ainda, Jão. Não segura aí. Aí fica difícil. Os mil e o avô estão todos abertos. Aí fica difícil. É isso. É isso. Vou mandar logo um jogo aqui. Eu acho que a gente está... O que é que não fecha tudo? Gente, eu só quero pedir um minutinho para vocês. Eu tinha avisado. Vamos aguentar um pouquinho. Esse curso nosso é transmitido ao vivo pelo Facebook. Como é que eu possa colocar no Facebook? Eu preciso encerrar as músicas e fazer o início da transmissão. Se eu não fizer isso, o Facebook cancela a transmissão por conta dos direitos autorais. Então, a partir de agora, nós já estamos ao vivo para o mundo dos mais diversos Facebooks. Vou fechar o microfone para o mundo e abrir apenas um dos nossos mediadores. Quando eles forem... Ok. 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 Bom dia, meu Brasil. Meu nome é Rosa Morena. Mais uma vez, estamos aqui juntas e juntos para mais em um momento, nesse terceiro dia desse nosso encontro do curso de formação da Escola Luísa Maim. Esse que é o último dia dessa etapa. A gente vai estar aqui mediando esse momento de troca de experiência. Eu vou chamar aqui nosso companheiro que vai junto comigo mediar essa manhã e a minha companheira também, Raimundo Bujão e Tâmara. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação imensa estar podendo compartilhar com vários companheiros e companheiras brilhantes, nesse domingo, último dia de fevereiro, nessa última etapa do curso de formação do Luísa Maí. Fato importantíssimo. Eu quero já parabenizar a nossa grande amiga, Jane, que ordena esse trabalho, trabalho fundamental para o crescimento qualitativo da militância negra, especialmente negra brasileira, e que a gente tem tido sucesso imenso a fazer esse trabalho, porque é isso que qualifica a militância. Eu sou Raimundo Bujão, verdade, meu nome é Raimundo Gonçalo de Santos, mas sou mais conhecido como Raimundo Bujão, militante e ativista do Movimento Negraficado e integrante da Associação do Maduro Itapuã aqui, do qual sou itapunzeiro. Quero dedicar esse dia a todos os nossos antepassados que lutaram e que lutam para que possamos sair dessa condição de invisibilidade. Acabei de ler um artigo aqui do filho do finado Barbosinha, goleiro da seleção, e falando da maldição dos goleiros negros a partir de 1950. Ou seja, são fatos importantes como esse e fazem com que a gente possa caminhar adiante e reverter essa situação que estamos vivendo, esse fascismo desenfreado. Um bom dia a todas e todos, estou aqui para colaborar no que foi possível com a jornada. Um bom dia a todos. Grande Buja, vem a Tâmara, vem a de lá. Bom dia, gente. Inicialmente, eu quero agradecer mais uma vez a Luísa Maim pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse curso. Eu espero que todos aproveitem. Hoje o dia vai ser maravilhoso, como os anteriores. Mais uma vez, meu nome é Tâmara, eu sou psicóloga, sou secretária de juventude do PT de Irecê. Componho o coletivo Mulheres de Todas as Lutas e componho também o coletivo Malês. Então, mais uma vez, bom dia a todos e vamos iniciar esse grande dia de formação para todos nós. A Escola Luísa Maim é um projeto que nasce a partir das intervenções e da necessidade de levar a formação política para o nosso povo e que tem como objetivo fortalecer um pilar no nosso entendimento essencial, que é justamente essa formação política. Para isso, contamos com um conjunto de colaboradoras e colaboradores, professoras, filósofos, intelectuais, dirigentes das tendências do PT, militantes dos movimentos sociais que compõem o Conselho da Escola. Nosso objetivo é transformar o Brasil com sujeitos e sujeitas que formam, criam, formulam e agem para emancipar o nosso povo. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que se inscreveram, todas as pessoas que aceitaram o convite de participar do nosso encontro sendo palestrantes, mediando também o curso, e também agradecer a todos os nossos apoiadores, agradecer ao Coletivo de Mulheres de Todas as Lutas, à Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CONEM, o Movimento Negro Unificado, o MNU, as Dregs da Prevenção, o Movimento Sem Teto de Salvador, o Coletivo Cumeiras, União Geral dos Trabalhadores, o UGT, o Movimento Drag Power, o Coletivo Malês e o Coletivo PT de Todas as Lutas. Nosso quinto encontro de formação política da Escola Luiz Amain começa agora, e nós já iniciamos, desde a sexta-feira, com mais de 350 pessoas inscritas de quase 20 estados do Brasil, que foram pessoas do Amapá, do Amazonas, da Bahia, do Espírito Santo, do Goiás, das Minas Gerais, do Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Ceará, Mato Grosso, Maranhão e do Acre. Além disso, temos a honra de estar participando conosco, acompanheirada da Guiné-Bissau. Queremos compartilhar algumas orientações para o bom andamento do curso. Foi enviado para cada pessoa, por e-mail, a bibliografia geral utilizada no nosso curso de formação. Esta sala foi aberta com 30 minutos de antecedência, do horário previsto para o nosso encontro. Todas as pessoas que se inscreveram irão adentrar a sala. Os microfones de todas as pessoas estarão desligados. Nossos convidados e convidadas farão a explanação hoje de 15 minutos, por se tratar de um tema técnico e demandar um pouco mais de tempo. E ao final das falas, das aulas de hoje, a gente vai ter 10 inscrições por paridade de gênero, cinco para mulheres, cinco para homens. As inscrições são feitas no chat, daqui do aplicativo Zoom. E as inscrições serão feitas, então, portanto, respeitando o critério de paridade, solicitadas durante as falas. Então, durante a fala, você teve dúvidas, sugestão, comentário. Já durante a fala, você já pode se inscrever. E após, de cada fala, ao final do curso, a gente volta com as professoras e os professores para que eles façam as respostas das perguntas e dos comentários e façam suas considerações finais. Na mesa de hoje, o tema é projetos de leis, iniciativas legislativas, comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, e tribunal de contas. Para isso, nós temos um corpo de professores e professoras formadas por José Edísio, que é advogado e assessor parlamentar, Sara Mercês, que é advogada, Rita Fajardo, Luciano Lima e Miziara. Antes que a gente comece a nossa aula de hoje, eu quero chamar aqui nosso companheiro Eric dos Santos, que vai fazer uma abertura com poesia autoral. Falta para Eric Produção, por favor. Atenção, atenção, meu povo. Não podemos mais viver mentiras. Todos nós estamos presos no jogo que o resultado já estava definido. Não existe condição socioeconômica que possa consertar o maior crime da história da humanidade. O primeiro mundo, opa aí que viagem, o primeiro mundo se construiu a partir da exploração e concentração de todas as riquezas, apenas para uma parte. Muitos de nós já sabem que não adianta colocar a culpa na sociedade, que chama nós de vagabundo, que no trabalho é de verdade. Muito pelo contrário, aqui no Brasil se trabalha o dobro para nem ganhar metade do salário. Alienos, otário, porque ética e meritocracia são palavras que só existem num dicionário. Vivemos para servir, servimos para viver. O que é que vai acontecer? Quem é que pode prever, meu Deus do céu? Poucos podem acreditar, porque está tudo calculado para esta condição. No mundo fictício, muitos acham que isso é ficção. Dane-se a dicção, sotaque ou região, vitória para o topo é na base da desunião. Para a fácil exterminação, por que importa a sua nação? E o que interessa, na verdade, é seu caráter, irmão. Vamos se enxergar num todo. Se não for nós por nós, estamos iludidos, porque se depender dos outros, nesse mundo escroto, opressor é opressor e oprimido é oprimido. Esquecido, etapa por etapa. Antigamente nós obedeciam os reis e eles não sumiram do mapa. Apenas se camuflaram, junto com seus tronos. Quanto mais o capitalismo avança, mais esconde os verdadeiros donos. E a participação do querido companheiro Eric dos Santos. Com muita alegria agora, a gente vai chamar a nossa segunda atração cultural dessa manhã, nosso companheiro Fê Carvalho. Joga pra cima! Bom dia a todos. Todos escutando? É Fê Calê. Tudo ok, companheiro. Então, essa canção que eu vou cantar chama-se Gente do nosso grande Jau. Eu não gosto de gente que gosta um pouquinho Eu não gosto de gente fingida Eu não gosto de gente que não olha no olho Gente que reclama da vida Gente que aperta a mão assim sem apertar Gente que foge e não encara o olhar Gente que tem medo Gente que enfraquece Gente que maltrata Gente que aborrece Gente que não gosta de gente Gente, gente Ô gente, a gente Precisa ser gente Ô gente, a gente Precisa de gente Que abraça Que sorria Que dê a mão Dê alegria Que abraça Que sorria Que dê a mão Dê alegria E amor Todo dia Dê alegria Gente que não gosta de gente Ô gente, a gente Precisa de gente Ô gente, a gente Precisa de gente Que abraça Que abraça Que sorria Que dê a mão Dê alegria Que abraça Que sorria Que dê a mão Dê alegria E amor Todo dia É isso aí Uma salva de palmas Obrigado Fê Calheiro Ô Fê, me perdoe É porque eu não consigo enxergar direito A letra tá bem miudinha aqui Me perdoe Na próxima eu vou acertar Dando sequência Dando sequência Ao nosso encontro Nós vamos começar agora Com as aulas Eu quero chamar aqui Pra fazer O uso da palavra O nosso companheiro José Edizio Que é advogado E assessor parlamentar Pra nos ensinar um pouco Trocar um pouco conosco Sobre esse importante tema Que são os projetos de leis Iniciativas e legislativas CPI E Tribunal de Contas Arrasta pra cima José Edizio Toca o barco Você tá um pouco fraca Se começar a gravar Você desliga o vídeo Eu vou ligar aqui a minha Eu estou aqui também Pelo hotmail Eu ligo o hotmail, eu vou ficar só no celular, tá bom? Deixa eu fechar então Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode seguir Conseguir? Então, bom dia a todos Posso então, não é isso? Siga, doutor Dízio, você que manda agora Bom, bom dia a todos Primo da direção do Peitoras das Lutos A Escola Luísa Maim Por essa iniciativa, coisa rara Hoje na esquerda brasileira Também aproveitar o momento E fazer uma Salação em memória De companheiros históricos Vereadores do PT Um deles Que foi assassinado nos anos 90 e 98 O companheiro em memória Ariomar Oliveira Rocha Foi assassinado Pelo 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 grupo de Pistoleiros lá na região de Jaguarari Ele era vereador do distrito de Pilar Então, quero deixar uma saudação em memória Ao companheiro Ariomar Assim como também ao companheiro Pedro Carlos Também assassinado no município de Candeias Foi o nosso primeiro vereador do PT Também eleito nos anos 90 E deixar registrado Que continua entre nós Graças a Deus Históricos vereadores Que cumpriram um papel importante Para a luta política e legislativa Para experiências positivas no parlamento Companheiro Evandro Paiva de Paulo Afonso Primeiro vereador do Nordeste E também A Gerasi Naguiá Que está entre nós Participando do curso E o companheiro Tutuca Que foi Um dos primeiros vereadores nosso também Da região metropolitana Bom, agora vamos ao que interessa O tema que eu vou abordar Se chama Projeto de lei O que é Um projeto de lei? Bom, para a gente falar em projeto de lei Nós temos de saber Que está relacionado à lei É uma proposta normativa Que estabelece regras para a sociedade Para a convivência entre as pessoas Para o controle do Estado Para a elaboração de políticas públicas E que ele é como se fosse um embrião Vamos imaginar aqui um embrião Na barriga da mamãe O embrião seria o projeto de lei Esse é o embrião Esse embrião Quando vir a lei É o nascimento com vida Porque o nascimento com vida É a lei Porque o embrião pode nascer sem vida Porque ele pode nascer sem vida O projeto de lei Porque ele recebe a guilhotina De uma chamada CCJ É uma comissão Chamada Comissão de Constituição e Justiça Que ele analisa A constitucionalidade do projeto de lei Então a lei só tem vida O projeto de lei só tem vida Ao passar por essa primeira comissão Que é definidora Depois ela tramita em outras comissões Que são comissões específicas Ela passa da CCJ Vamos dizer um projeto de educação Ela passa para a CCJ Depois ela vai para a comissão de educação Para ver elementos específicos da área de educação Depois vai para orçamento de finanças Então é uma tramitação Depois de tramitar Ela vai a plenário Que esse é um debate que eu vou fazer a posteriori De onde advém O elemento central Onde é que está o elemento central Para a elaboração de um projeto de lei É importante que os companheiros vereadores Vereadoras Até deputados que nos acompanham Os senadores Que tem de estar atento Que quando se faz um projeto de lei O vereador, a vereadora Ou o parlamentar Ele tem de estar atento A um elemento chamado competência legislativa Competência legislativa É para saber se o vereador Ou o deputado Tem competência para a elaboração Daquele projeto de lei Se ele é de iniciativa do legislativo Ou se ele é de iniciativa de outro poder Portanto Onde é que o vereador Tem de ter a bíblia na mão Que se chama Constituição da República Federativa do Brasil A carta de 88 Ela tem nos seus artigos 21 22 23 e 24 Os instrumentos fundamentais Para a elaboração de um projeto de lei Para você ver o que é competência O artigo 21 Que trata de competência De competência da União O 22 Que trata de competência De competência privativa da União O 23 Que trata de competência comum Entre todos os leitos federativos Estado Município Distrito Federal E União E o 24 Que chama Na chamada competência concorrente Esses artigos da Constituição São fundamentais Na elaboração de um projeto de lei Para que ele não nasça Um natimor Para que ele não morra Logo no início E não tramite Essa CCJ Ela faz uma espécie De controle prévio De constitucionalidade Portanto é importante Essa preocupação Com esses artigos Qual é o rito? Como é que funciona? E como é que ele tramita O projeto de lei? O deputado O vereador Apresenta O projeto de lei Ele é registrado Na mesa de diretora Depois ele vai Para o período De discussão Nas comissões E no plenário Depois você tem A sanção Ou veto Do governador São 15 dias O governador Prefeito São 15 dias O interegno Para que seja Sancionado Ou vetado Depois tem a promulgação E depois a publicação Se não tiver uma chamada Vacácio legis A vacácio legis É o espaço Que a lei dá Para que o projeto Que a lei Tem um espaço De tempo Para poder a lei Entrar em vigor Se não tiver Vacácio legis A vacância no tempo Um espaço no tempo Interegno no tempo A lei já entra em vigor Imediatamente A publicação Sobre iniciativas Quem pode apresentar Projeto de lei? Eu quero que vocês Fiquem atentos a isso Projeto de lei Nós temos que entender Que não só é O legislativo Que pode fazer E depois eu quero Entrar num elemento Específico Esquecido Pelos nossos parlamentares Atualmente Que é o chamado Projeto de lei De iniciativa popular Bom Vamos para o aspecto Institucional Quem é que tem Iniciativa de projeto de lei? Está lá no artigo 61 Da Constituição Federal O artigo 61 diz Que tem Quem pode ter iniciativa De projeto de lei É O poder legislativo O executivo Os tribunais de contas As procuradorias A procuradora Geral da República As procuradorias de Estado O Ministério Público Todos esses Têm competência Para apresentar Projeto de lei Portanto não é só O legislativo Que apresenta Projeto de lei Também esses outros Esses outros Poderes Podem também Apresentar Projeto de lei Qual é o grande problema Que hoje Nos abate Sobre o projeto De lei De iniciativa Do legislativo A Constituição Dá com a mão E tira com a outra Ela diz que a iniciativa Do legislativo Propor o projeto De lei Do legislativo Só que ela no Parágrafo primeiro Ela fala de um negócio Chamado Limites Para não criar Despesas orçamentárias O vereador O deputado O senador Pode apresentar Projeto de lei Mas ele não pode Criar despesa Olha só É uma marra Para o poder legislativo Que o artigo 61 Da Constituição No seu parágrafo único Limita A iniciativa Do legislador Dizendo que ele não pode Criar despesas Então isso é um problema Hoje que a gente vive De fato Inclusive tem Ações E julgados Controversos No Supremo Tribunal Federal De se O legislador Pode ou não Desde que ele Aponte de onde sai a despesa Apresenta um projeto de lei Capaz de criar despesa É uma polêmica Não resolvida Aqui no Estado Se apresentar despesa Ele morre Na CCJ Então é um debate Que a gente está sendo feito Sobre criação de despesa Bom O projeto de lei Eu queria só dar um atento Para vocês Para a gente não se limitar Ao debate formal Da lei Da letra fria da lei Um projeto de lei De um parlamentar combativo Não pode se limitar Às formalidades E esse debate É tão feito Inclusive na Assembleia Com nossa turma lá Da assessoria jurídica De bancada Às vezes você apresenta Um projeto de lei A turma Diz que é inconstitucional E eu quero te dizer Nós temos de forma De forçar Alguns debates Para que virem Constitucionais Para que se provoque O debate Digamos a lei de cota Nem dizia Que era inconstitucional Hoje é lei A lei de cotas Então se a gente Se limitar A apenas A letra fria Da constitucionalidade Não forçar O debate político Para também discutir Valores Da sociedade Fazer disputa Política No parlamento Nós vamos ser Um deputado Burocrata Um vereador Burocrata Um engravatadinho Que está preocupado Em saber se tudo É constitucional E não faz disputa Política Nem tanto a mar Nem tanto a terra Tem que se preocupar Com a constitucionalidade Com a legalidade Com a forma Mas não pode perder De vista a política Quem quer fazer política Bom Aqui eu encerro Essa parte Sobre O que são projetos De lei Me foi pedido Também Para fazer Um breve comentário Sobre CPI Então eu vou fazer Uma apresentação rápida Sobre CPI E ficarei à disposição De vocês Para o debate A CPI Também é um instrumento Do legislativo Inclusive É um dos principais Instrumentos Para quem é Minoria Nas casas parlamentares É a chamada Comissão parlamentar De inquérito Essa CPI Ela foi A ideia de CPI inicial Ela foi criada Com a constituição De 1934 Essa constituição De 1934 Ela é o primeiro Documento Primeira carta política Que apresenta-se A possibilidade De criar Uma CPI Em 1937 Com o Estado Novo Getúlio Retira Com a constituição De 1937 A possibilidade De De criar CPI Em casa legislativa Em 1945 Com a retomada Da democracia Representativa Depois do Estado Novo Em 1945 Ela volta Para a carta Constitucional Na verdade Na verdade Na constituição De 1946 Ela volta Para a legislação De 1945 E entra na carta De 1946 Que é a constituição De 1946 Só que nunca servia Para nada Ela era Um instrumento Meramente Cartorial E formal Na legislação Brasileira Mas em 92 Depois da constituição De 88 As CPIs Elas viram Um instrumento Importantíssimo Na luta política No mundo Para a esquerda A CPI Ela tem inclusive Com a carta De 88 Um papel De autoridade Judiciária Para investigar Equívocos Ou desvios Ou irregularidades Da administração Pública E não é à toa Que uma CPI Em 92 Derruba o presidente Collor de Mello E foi a CPI Que analisa Os desvios De recursos Para a chamada Casa da Guinda Em 92 Então a CPI Assume um papel Importante Da luta política Nas casas legislativas Principalmente Para a esquerda Para criar uma CPI É preciso ter Um terço Das casas legislativas Que subscrevam A criação da CPI Um terço Dos membros do parlamento De câmaras Que a CPI Pode ser criada A Câmara Federal No Senado E da Câmara Federal Nas assembleias legislativas Ou nos municípios Nas câmaras de vereadores A CPI Ela tem Então um terço Para ser criada O prazo de validade Dela Em regra Em regra Tá certo? É de 120 dias Prorrogado Por mais 60 dias E ela só pode ser Constituída Com elemento Fundamental Que é isso Que o vereador Tem que estar ligado E adaptado Uma CPI Só pode ser criada Com o chamado Fato determinado O que é um fato Determinado Um fato determinado É um fato Relevante Social Econômico Político Ou de regra Constitucional A CPI A ser criada Ela designa Um presidente Um relator Que no final Apresenta um relatório Ao verificar A irregularidade Da administração Ou do servidor público Ela pode ser apresentada À mesa Da câmara Ou da câmara Ou da assembleia Legislativa Se for para Para matéria De ordem De ordem Constitucional Ela pode ser encaminhada Para o executivo Para criar-se um pádio Chamado processo Administrativo Disciplinar Para que se Um funcionário Público cometeu Desvio De recursos Ou irregularidades Ou pode Em regra Ela é enviada Para o ministério Público Para que seja Oferecido Uma denúncia E Se apure o crime E se abra Um processo Judicial A CPI chama Os acusados Para oitivas Para investigações Tem uma espécie De poder de polícia Está certo? Então é um instrumento Fundamental Para 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 a luta Política Nas câmaras de vereadores Em síntese É isso Nós temos De entender Que o parlamento É um espaço Privilegiado Para a esquerda Mas ao ouvir Os debates de ontem Não podemos Estar no legislativo Apenas Pensando Em Meramente Participar De coisas Formadas Dentro Das assembleias Legislativas Por isso que eu acho Que nós temos De fazer um debate Sobre o projeto De lei de iniciativa Popular Que eu terminei Pulando Passando para a CPI Mas eu quero dizer Para vocês Que também A carta constitucional Permite criar O chamado Projeto de lei De iniciativa Popular Que pode ser Apresentado Pela sociedade Por um Um por cento Do eleitorado Do município Do estado Ou do país A depender Do projeto De lei De iniciativa Popular De um por cento Dos eleitores Esse projeto De lei De iniciativa Popular Está previsto No artigo 14 Da constituição Federal Está certo E ele também No artigo 1º Da constituição Parágrafo único Que está lá Que o poder Amanda do povo E através De seus representantes Exercidos Ou diretamente É por isso Que se fundamenta O projeto De lei Iniciativa Popular Então O que eu quero Dizer para vocês É que Não só O projeto De lei Não só A criação De CPI Mas nós temos De estimular O povo A participar Do parlamento E os projetos De lei Iniciativa Popular Eles Que eram Que eram Tinha uma dinâmica Muito legal De mobilizar a sociedade Eles sumiram A gente não vê Mais uma mobilização Da sociedade Para tal Então eu agradeço Agradeço o espaço E estou à disposição De todos os companheiros E companheiras Agradecer Ao companheiro José Dízio Pela sua Brilhante Importante fala Sobre projetos De leis E CPI Antes de chamar A próxima convidada Que é a queridíssima E animadíssima Sara Mercês Eu vi você aí Viu Sara Se animando Que ótimo Se organiza Que já já Te chamo Eu quero aqui Registrar algumas Presenças Da nossa companheira Regina Toldão Vereadora eleita No município de Santa Rita de Acácia Seja bem-vinda Jamerson Silva Bruno Araújo Do coletivo Do coletivo Malês Cláudia Campos Chefe do gabinete Da CDA Eri Rodrigues Bete Costa Cristiano Lima Érico Vieira Tami Messias Geisa Gabriele Gutierrez Barbosa Da executiva Do PT Bahia Igor Casais Camila Batista Coordenadora executiva Da CDA Ivan Alex Nosso querido Deputado estadual Jacó Lula da Silva Vou chamar aqui Já já a gente faz Novos registros De presença Eu quero chamar aqui Para fazer uso Da palavra Com direito A 15 minutos A advogada Sara Mercês Bom dia Sara Arrasta para cima E vem com a gente Bom dia Rosa Morena Bom dia Companheiros e companheiras O prazer é meu De estar aqui hoje Com vocês Nesse tão importante E substancioso curso De formação promovido Pela escola Luísa Maim Da corrente PT de todas as lutas Conta com apoio Incondicional do deputado Jacó É uma honra Uma alegria Desde o início Desde a sexta-feira Com todo o gás Esse povo que tem Essa ânsia De mudar essa história Principalmente no atual momento Que estamos passando Ele tem acompanhado Os debates Muito ricos Para mim também É um grande prazer Bem Dando sequência Ao evento Primeiro Eu gostaria De destacar Que os tribunais De contas Eles estão inseridos Dentro das atividades De controle Da administração pública Aqui Eu quero abrir Um parêntese Para dizer Que esse controle É uma consequência Eu vou Eu vou Resgatar um pouco Da história Do conceito Criado pelo direito romano Do conceito De república Que é do latim Que é do latim Quer dizer A res Pública Que comunica A ideia De que o Estado É uma coisa De todos Res significa Coisa Assim nasce A necessidade De vigilância Orientação E correção De um poder Órgão Ou autoridade Que devam Exercer Uns sobre os outros Sobre a conduta Funcional Que é exercida Para cuidar Da coisa pública Então De onde é que Desde quando Se verifica isso Essa necessidade Desde que os homens Começaram a se organizar Em sociedade A previsão De que a sociedade Tem o direito De pedir contas De sua administração A todos os agentes Do poder público Óbvio Que não é Nenhuma coisa recente Consta para vocês Terem uma ideia A doutrina Assim orienta E toda Toda a doutrina Que eu fiz Consulta Cita O artigo 5º Da declaração Dos direitos Do homem Feito em 1789 Em que diz Assim Que prevê A sociedade Tem o direito De pedir conta A todo o agente Público Quanto a sua Administração Não é A partir daí Os estados Democráticos De direito Principalmente Passaram a instituir Cada qual O seu órgão Especializado De controle Seja de forma De auditorias Gerais Que tem um caráter Singular E não dispõe De poder jurisdicional Ou coercitivo Ou em forma De tribunais De contas Como é o caso Do nosso Brasil É o modelo Adotado pelo Brasil Que tem estrutura Colegiada E poder coercitivo Poder de impor Sonções Peculiárias Ou não Aí está o poder Coercitivo Portanto Os tribunais Estão inseridos Dentro de uma Estrutura jurídica Constitucional Com a nítida Função De auxiliar O poder Legislativo No controle Externo Das atividades Administrativas Dos poderes Da república Conforme prevê A nossa Carta A nossa Carta magna A constituição De 88 De modo legítimo E sistematizado Versando sobre As seguintes Matérias Então Quais são as matérias Que estão afeto O que é que eles Onde é que está previsto O que é que eles vão Investigar O que é que eles vão Fiscalizar Contribuir Com o poder Legislativo Que tem o poder De fiscalizar As ações De quem Do poder Executivo Quais são Essas matérias Contábil Financeira Orçamentária Operacional E patrimonial De responsabilidade Dos ordenadores De despesas Dos órgãos Federativos E os federados Da administração Pública Tanto a administração Pública direta Como a indireta Assim Eu vou agora Citar Quais são esses Tribunais Que já é de conhecimento Geral Mas é bom A gente Levar o conhecimento De vocês Para rememorar Na esfera federal Nós sabemos Que temos O TCU Estadual TCE E TCM São órgãos Estaduais Que são os Tribunais Tribunais de contas Da União Estadual Tribunal de contas Do Estado E TCM São órgãos Estaduais Auxiliadores Do Poder Executivo Municipal É o conceito De TCM Existentes Isso aí é importante Os TCM Eles são existentes Apenas nos estados Da Bahia Ceará Goiás E Pará No caso Dos demais estados Quem participa Aqui desse seminário Sabe Que Nos demais estados O controle Externo Dos municípios É exercido Pelos tribunais De contas Dos estados Que acumula O controle Para fiscalizar As contas Do estado E dos municípios Desses estados E ainda Também tem O Distrito Federal Que também tem O seu Tribunal de Contas Eu quero aqui salientar Que os tribunais De contas Com exceção Dos tribunais De contas Do Rio de Janeiro E São Paulo Porque eles Têm o próprio Tribunal de Contas Municipais E dos municípios Dos estados Onde existe Tribunal de Contas Dos municípios Então Nesses dois estados Aí Do Rio e São Paulo O município Tem seu próprio Tribunal de Contas Então Qual é o caráter dele O Supremo Tribunal Diz o seguinte O tribunal Não é um preposto Do legislativo A função Que exerce Recebe-a Diretamente Da Constituição Que ele define As atribuições Então Eu vou aqui citar Quais são os artigos Em que Define Essas atribuições Por exemplo O TCU Eu não vou ler agora É muito extenso Eu só vou citar Os artigos Para nortear Os companheiros Para fazer Essa consulta A posteriori Que eu acho interessante A gente saber Quais são Essas funções E como depois A gente vai poder atuar O TCU São os artigos 71 a 74 E 1.61 Da Constituição Federal O Tribunal De Contas Do Estado Da Bahia E do TCM Está no artigo 81 Da Constituição Estadual E que diz assim Estou dando um exemplo Por quê? Da mesma forma Em que Há esta previsão Na Constituição Estadual Sob as atribuições Dos tribunais De contas Do Estado Também Em todas As Constituições Em todas as Constituições Dos Estados Dos demais Estados Da Federação Há também Essa previsão Que o que é Que eles fazem Pelo princípio Da simetria O que é O princípio Da simetria O que define A Constituição Federal Com relação Ao TCU Eles vão também Definir Nas suas atribuições Junto Com o Estado Com os recursos Que são recebidos Para o Estado Gastar O ente Federado O Estado E os municípios Aí eu quero citar Aqui como exemplo O artigo 91 Da nossa Constituição Os tribunais De contas Do Estado E dos municípios Dotados De autonomia Administrativa E de independência Funcional São órgãos De auxílio Do controle externo A cargo Respectivamente Da Assembleia Legislativa E das câmaras Municipais Competindo Aí vem Só vou citar o primeiro Para não Desgastar Apreciar as contas Prestadas anualmente Pelos cheques Dos poderes Executivos Mediante Parecer prévio A ser elaborado No prazo De 60 dias Para o Tribunal De Contas Do Estado E de 180 dias Para o Tribunal De Contas Dos municípios Ambos contados A partir da data Do seu recebimento Aqui São 16 Incisos Então São 16 Atribuições De cara E mais Não só A Constituição Do Estado Que vessa Sobre As atribuições Também Existem A lei Complementar Que instituiu A chamada Lei Orgânica Do Tribunal No caso da Bahia É a lei Complementar Número 5 De 4 de dezembro De 81 Em que diz As contas Do Estado Da Bahia Novamente Orgão Autônomo Independente Incumbido De auxiliar O controle Externo A cargo Da Assembleia Legislativa Compete Na forma Estabelecida Na Constituição Do Estado Observem Vocês Que tem Essa troca De informações Com relação A competência E as atribuições Apreciar As contas Prestadas Anualmente Pelo Governador Do Estado Emitindo Parecer Prévio A ser Elaborado No prazo De 60 Dias Olha só A partir Da data Do seu Recebimento E tem Também A lei Complementar Número 6 De 91 Que vai Sofrendo Alteração A depender Também Da mudança Que a sociedade Vai Ela vai Evoluindo Vai surgindo Também Necessidade De Se aperfeiçoar Como bem Edizio Colocou aí Que a lei Não é uma coisa Solta A lei Ela tem um fim Específico De servir A sociedade Uma lei Que não serve Ela não é Recepcionada Pelas necessidades Da população Ela tende A morrer Porque ela não vai Ter um fim O fim é que ela Se destina Que é Para servir A sociedade A organizar A cumprir metas E no Resumidamente É para quê É para trazer Os benefícios Para a sociedade Pelos recursos Que recebe Então Ela é Normatizada Através Dessas leis E com relação Os municípios Gente Tá também É uma obrigação De cada vereador Tem que todo dia Né É um dever de casa De pegar essa legislação E ler Ela é como se fosse É uma obrigação Mesmo diária De verificar Por exemplo O artigo 31 Da constituição Diz o seguinte A fiscalização Do município Será exercida Pelo poder Legislativo Municipal Mediante Controle externo E pelo sistema De controle interno Do poder Executivo Municipal Na forma da lei E aí vem Os parágrafos Que normatizam Como é que vai ser isso Né E Não é só A constituição Que prevê Essas atribuições Quais são As outras Leis específicas Que normatizam Essas atribuições Do tribunal De contas A lei de responsabilidade Fiscal A lei de licitações E contratos De improbidade Administrativa Norma geral De financiamento Sistema de contabilidade Né Que é um decreto Federal E também A lei anual De lei E diretrizes Orçamentárias Né Enfim Eu vou agora Citar Quais são Essas principais Funções De forma Doutrinária Porque ela está Inserida No corpo Da lei E Eu vou de forma Doutrinária Aqui com a pesquisa Que eu fiz Com alguns Doutrinadores Citar Algumas Dessas Dessas funções Né Dessas Vezes Vamos ver E qual é A principal Digamos assim Qual é O principal Objetivo O que que norteia Essa Norteia Essa função Essa existência É o controle De legalidade Né Dos atos Administrativos E dos demais Previstos No artigo No artigo 37 Da constituição Federal Então ela tem a função Fiscalizadora Que é feita Através de levantamento Do funcionamento Dos órgãos Ou entidades Públicas Através de auditorias De inspeções Quando se apura Fatos trazidos Ao tribunal Por meio de representações Ou denúncias É o que a gente vai Mais tratar Na frente Né De entidades Né A fiscalização De entidades De programas De governo Em período Do tempo estimado E também O monitoramento Para verificar O cumprimento Das deliberações Proferidas Pelos tribunais E seus resultados Tem também A função Consultiva Né Sempre que um gestor Tem dúvida Sobre aplicabilidade De determinada lei Ele faz o que? Ele elabora Né Ele elabora Uma consulta Ao tribunal Para verificar Para ver se está correta Para nortear A sua ação Aí ele elabora Né Os tribunais Elaboram Pareceres técnicos Prévios E específicos Sobre essas Prestações de contas Né É É Emetida Pelos chefes Do poder executivo Legislativo E judiciário Vem também A função Informativa Quando encaminha O relatório Das atividades As casas Legislativas Então o vereador Pode muito bem Não é Como os deputados Também podem fazer isso Buscar Não é Porque é uma É uma obrigação Eles estão Obrigados A encaminhar Para as casas Legislativas Né O seu relatório Das suas atividades Durante o ano Tem a função Judicante Que não é Judicante Não é A função Judicante Do tribunal Não é Igual Aquela Do poder Judiciário Ela é O poder Muito embora Conce O termo Julgar Esse julgar Aí Já foi Consolidado Todos já sabem Que é O julgar No sentido De analisar De apreciar Mas não De transformar O seu julgado No que a gente Diz De transformar Em coisa julgada Não é Que é imutável Que é função Primordial Do poder Judiciário Então São funções Distintas Né Os tribunais De contas Da união Julgam as contas Dos administradores Públicos E outros Responsáveis Pelo dinheiro Bens Valores públicos Da administração Direta Indireta Bem como Bem como Aquelas contas Dos que provocam Prejuízo ao erário Extravio de qualquer Irregularidade Que venha prejudicar Né O erário nacional O dinheiro Né Que pertence Tanto nacional Como estadual Ou municipal Né A A sociedade A essa função Fica os tribunais De contas Autorizados A realizar Este julgamento Tem a função Sancionadora Expressa Através De aplicação Dos responsáveis Das sanções Previstas Nas leis Orgânicas Dos tribunais Que eu citei Lá na frente Que são as leis Complementares Que instituem Cada tribunal Desse Né Então Caso seja apurada A ilegalidade De despesas Irregulares Ele tem a função Né De penalizar E aplicar Aos responsáveis Por essas despesas Ilegais Ou por irregularidade De contas Efetuadas Tem a função Corretiva Caso ocorra Uma ilegalidade Ou irregularidade Nos atos De gestão Estes órgãos Também Ele pode Também Fique Passar prazo Para cumprir A lei Né Então ele também Tem essa função Corretiva Normativa Também Quando decorre Do poder De regulamentar Essa competência Do tribunal Pelas leis Complementares Né Nessas leis Orgânicas Que autoriza A expedição De instruções Normativas Né De cumprimentos E obrigações Sobre pena De responsabilidade Do infrator Né E uma Uma função Muito democrática Que é a função De ouvidoria Que incube A responsabilidade Do tribunal De contas De receber Denúncias E representações Relativas A irregularidade E ilegalidades Que lhes sejam Comunicadas Pelos responsáveis Pelo controle interno Por autoridades Cidadãos Partidos políticos Associações E sindicatos Isso está Textualmente Na constituição Federal Companheira Sara Sim Mais dois minutos Certo Então Por fim Já estou encerrando Né É Tem ainda Uma outra função Que é um pouco Mais complexa Mas mesmo assim Eu vou colocar É Ela tem ainda O poder Que é mais Para o TCU De controle De constitucionalidade Incidental Né Que ela pode Deixar de aplicar Leis consideradas Inconstitucionais Em casos concretos Ela tem esse poder Né Isso advém De uma súmula Do próprio Do próprio STF A 347 Né Mas ela foi Flexibilizada Né Porque Ela Uma lei Essa súmula É muito antiga Mas o tribunal O próprio TSE Reviu Essa súmula E disse o seguinte O STF Provocado Determinou O TCU Em decisões Monocráticas Que deixasse De afastar A incidência Do bônus De eficiência Por ser inconcebível O TCU Permanecer E exercer Controle difuso De constitucionalidade Né Isso aí Foi uma decisão Recente Foi o ministro Alexandre Moraes Né E então É questionável Ainda Essa função De controle De condicionalidade Por fim Eu quero dizer O seguinte As decisões Dos tribunais De contas Não tem caráter Definitivo Imutável Aqui eu trago O posicionamento Da doutrinadora Odete Medauá Que pondera Qualquer decisão Do tribunal De contas Mesmo no tocante A apreciação De conta De administradores Pode ser submetida Ao exame Do poder judiciário Se O interessado Considerar Que seu Direito Sofreu Lesão Ausente Se encontra Nas decisões Do tribunal De contas O caráter De definitividade Ou imutabilidade Dos efeitos Inerente Aos atos Juridicionais Por fim Eu quero dizer Que os tribunais De contas Por fim Mesmo Consolidaram Se consolidaram Na defesa Da coisa Pública Na defesa Da coisa Pública Dando um apoio Contestável A própria Organização Da administração Pública Devendo garantir Valores políticos Constitucionais Afim de resguardar O Estado Democrático De direito Permitindo que Os recursos Sejam de fato Destinados Para o bem Da coletividade Vou deixar As demais Falas Para o final Obrigada Queremos agradecer A companheira Advogada Sara Messeis Pela brilhante Fala Sobre o papel E a importância Dos tribunais De contas Nas esferas Federal Estadual E municipal Só dar mais um aviso Aqui Para a gente De que as inscrições Estão abertas Para comentários Dúvidas Perguntas Para o final Das falas Registrar também Mais algumas Presenças Está aqui conosco A companheira Marileusa Passos Da CDA Leo Do PT De Luiz Eduardo Magalhães Marcelo Carvalho Da UGT Bahia Everaldo Do PT Está conosco João Paulo Vereador Eleito E presidente Do Diretório Municipal Do município De Brotas De Macaúbas Está aqui conosco Também o companheiro Rogério Atanásio Do PT De Jussara E o Debrando Do PT Vereador eleito Também Tor de Ninha No município De Alagoinhas Bahia Jeane dos Anjos Da direção Da escola Luísa Maim E também Da executiva Do PT Estadual Da Bahia Luís Henrique Do coletivo Malês Pedro Sobral Do PT De Alagoinhas Francisco Marques Do PT De Souto Soares Joaquim Roque Também do PT De Souto Soares Tiano Ex-vereador Do município De Juazeiro E para dar sequência A nossas falas Eu quero chamar aqui Minha amiga E minha colega De mediação Na mesa de hoje A companheira Tâmara Para dar sequência A gente Para os trabalhos Muito obrigado Arrasta para cima Obrigada Cris Mediado depois de você É uma responsabilidade enorme Bom dia gente Mais uma vez E para continuar A nossa formação Eu gostaria de convidar Eu gostaria de convidar aqui Para falar com a gente Rita Fajardo Ela é professora Do Instituto Federal De São Paulo E ex-assessora parlamentar Rita, por favor Muito obrigada Seja bem-vinda E pode iniciar A sua fala Bom dia A todos e todas É um prazer Novamente Estar aqui Participando Da nossa formação Eu tinha enviado Uma breve apresentação Para facilitar A visualização Do pessoal Eu não sei Se é possível Fazer Compartilhar Na tela Eu vou fazer A conclusão A partir daqui E quando precisar Passar Só você me avisar Para passar Beleza Vou esperar Então gente É o seguinte A parte que me coube É falar Como é que a gente Usa esses conhecimentos Que o Edith colocou Que a Sarah colocou E como que a gente Faz isso na política Como é que a gente Usa esses instrumentos Legislativos Para fazer política Então Na verdade Eu vou fazer Uma breve explanação Sobre isso Como é que a gente Se movimenta Nesse mundo Do legislativo Com esses instrumentos Que a gente tem Projeto de lei A CPI Como é que a gente Faz isso Então A ideia Da minha apresentação Espero que todo mundo Esteja olhando Depois também A gente vai compartilhar Esse material Com todo mundo Que participou Da formação Para vocês terem E depois Posteriormente Poderem consultar Também E eu separei Também Para vocês Depois já Mandei Para a organização Para poder Compartilhar Depois Um livrinho Que o PT Fez Eu falo aqui Um livro Que o PT fez Sobre a ação legislativa Mas para todos Os outros Vereadores e vereadoras Presentes Ele também Ele é muito útil Porque ele vai falar Exatamente dessa Atuação parlamentar Como a gente usa Esses instrumentos Para fazer política Então Para começar A nossa explanação Eu queria conversar Um pouquinho com vocês Sobre a atuação Parlamentar A atuação do vereador Ou da vereadora Pelas funções Quais são essas funções Que ele cumpre Então óbvio Que a gente já sabe Que legislar E aí o Edith Já colocou A Sarah colocou Outras questões Que também São atinentes A questão de fiscalização A questão de legislação Ela é atinente Ao poder legislativo Então obviamente As vereadoras A fiscalização E a representação Afinal de contas Vocês estão assim O vereador Ou a vereadora eleita Representa ali Um projeto político Que não é um projeto político Individual dele Apenas Embora ele tenha Os compromissos E etc Que a gente sempre tem Dos nossos mandatos Mas de um partido Porque afinal de contas Você foi eleito Ou foi eleita Com o voto Com a somatória Dos votos De todas as pessoas Que acreditaram Naquele projeto político Daquele partido Ou Daqueles companheiros Que compunham Aquela Aquela Chapa Para o legislativo A outra função Que a gente sempre coloca É que organizar A população E aí foi muito importante Aqui a fala do Edísio Nesse sentido Muitas vezes a gente vai Eu vou discutir aqui Com vocês um pouquinho Sobre a questão Da legalidade Da gente apresentar Ou não Um projeto de lei Que não tem A função Legislativa De apresentar Como é que a gente faz isso? A gente faz Para poder Fazer política A gente fica Um deputado Uma vereadora É um vereador Só burocrático Como é que a gente faz isso? Então essas são as três funções específicas É fundamental Na função Do vereador Da vereadora A gente organizar A população A gente ajudar Na politização Dessas pessoas Para elas entenderem Qual é o papel Do vereador Que ele representa Mas que ele também tem As questões burocráticas E quanto mais pressão popular Mais esforço ele tem Para poder brigar E representar bem Essas pessoas E na última colocação Que eu coloquei aqui A construção do partido A militância O projeto político Que o partido representa Então colocaria Essas três funções As funções específicas Do legislativo Legislar, fiscalizar e representar A organização social Junto aos movimentos sociais A organização da população E a construção partidária Pode passar para o próximo Por favor Em relação específica A função legislativa Que é um pouco Que a gente vai focar Aqui hoje É muito importante Que as proposições Legislativas Elas Tenham um vínculo Com as demandas Da sociedade Aí o Edson Colocou isso Num projeto de lei Uma lei Ela não pode ser Da cabeça De uma pessoa Que não vai ter Uma função específica Então as propostas Legislativas Elas devem estar Vinculadas Às questões Da administração pública À questão Das políticas públicas Que essencialmente É o que a gente vai discutir Na gestão pública A esse ordenamento jurídico Institucional Que a Sara e o Edson Trouxeram para nós Aqui Algumas questões Importantes E as questões Fundamentais Que sejam Peculiares Ao interesse Da população Daquele município Essa é a questão Mais importante De todos Não é porque Eu tirei da minha cabeça Uma legislação E vou fazer Não Eu tenho que ter Essa consonância Com a sociedade Então o legislador A legisladora Ele pode Ele deve atuar Também Como um mediador De interesses Nos casos De conflito Vou falar para vocês Por exemplo Rita Como assim? Por exemplo Quando uma cidade Está discutindo O seu plano diretor Quando a gente está discutindo O plano diretor Os interesses Dos setores imobiliários Etc São muito fortes E podem prejudicar Outros interesses De pessoas Que não têm Organização social Pode prejudicar A questão ambiental Então Para dar um exemplo O legislador O vereador A vereadora Ele vai estar Naquele momento Ali Analisando uma lei Por onde a sociedade Por onde aquela cidade Vai crescer Onde vai ter sua estrutura Como é que vai ser Esse regramento Da cidade Por exemplo E quais são os interesses Que estão ali E aí Nós Do Partido dos Trabalhadores Ou nós Vereadores e vereadoras Comprometidos Com a população Nós temos que olhar A todos os lados Em especial Daqueles Que têm Uma dificuldade maior De organização E menos poder De bargana Aí nós vamos Exercer O nosso poder De representação Então é bastante Importante Que a gente tenha Muito claro isso A atuação Também Do vereador Da vereadora Deve ser Bastante propositiva Vinculada Com essas demandas Do dia a dia Orientada Para a elaboração Dessas iniciativas Parlamentares Em especial Dos projetos De lei Que vão pensar Nesses pilares De desenvolvimento Da cidade Do aperfeiçoamento Dos direitos Da cidadania Dos direitos E deveres Dos cidadãos Da cidade E em especial Nós que construímos Um projeto Voltado Para a justiça Social Ter esse olhar Da justiça Social Quando a gente For analisar Um projeto Ou quando a gente For apresentar Um projeto De lei Por exemplo Que a gente Pode vir Uma legislação Municipal Ou estadual Enfim Nós temos Que pensar nisso Qual é o desenvolvimento Que nós estamos Colocando Qual é o direito Daquele cidadão Ou o dever Daquele cidadão Que está sendo Discutido E em especial Se esse direito Esse dever Tem a ver Com a justiça Social Se ele está Contribuindo Para que a gente Diminua as desigualdades Então essas são Diretrizes Para a nossa atuação Enquanto parlamentar Pode passar Para o próximo Por favor E aí Eu vou falar Um pouquinho O Ediz já falou Da CPI Já falou Dos projetos de lei Eu vou falar De todos esses instrumentos Rapidamente Essa foi a função Que ficou aqui Como é que eu faço Política com eles Essa é a ideia Porque afinal de contas A gente faz política A gente constrói Um projeto De sociedade Para isso A gente pode sim Utilizar os instrumentos Parlamentares Os instrumentos Legislativos Bom O projeto de lei O Ediz falou Bastante já É uma proposta Que pode ser apresentada Tanto pelo legislativo Quanto pelo executivo Que é submetida A uma análise O Ediz passou Quais são Os passos Primeiro pela Comissão de Legislação De justiça E depois Pelas demais comissões As comissões temáticas E a comissão De finanças Que também é uma comissão Bastante importante No legislativo E se for aprovada No plenário Depois de toda A apreciação Os pareceres Que são dados Nas comissões Ele é apreciado No pleno No plenário Se for aprovado Vai então Para a sanção E aí o Ediz já falou Um pouquinho sobre isso E aí o Ediz também tocou Dialogando com a fala dele um pouco Se o vereador Ou os deputados Ou o senador Pode ou não Ou deve ou não Apresentar projetos Que são inconstitucionais Ou seja Aqueles que A Constituição fala Que não são específicos Ou da função legislativa Em especial Aqueles que vão gerar despesa E essa é uma grande questão Que a gente deve discutir Inclusive nas campanhas Nossas eleitorais Porque muitas vezes Nossos candidatos e candidatas Eles não têm essa informação E eles acham Que o vereador Pode propor qualquer coisa E qualquer coisa Que ele propuser Vai ser possível Vou propor Construir um hospital No bairro tal E vou construir Uma escola No bairro tal E essas construções Geram despesa Se você for pensar Ao pé da letra Você não teria Essa função Legislativa Porque você está Gerando uma despesa Agora Vereador Vereadora Que é o nosso foco Aqui hoje Ele pode fazer isso Às vezes pode É o que o Edson colocou É a luta política Você pode fazer isso Para você marcar Uma posição E falar Eu apresentei Mas tem aqui A baixa assinada A organização Da população A organização Do povo Da cidade E eu estou Apresentando o projeto Mesmo que ele Vai passar Por um crivo De inconstitucionalidade Mas você Está mostrando Está fazendo política Junto com as pessoas E está explicando Para elas O que está acontecendo Ou às vezes Você pode também Como o Edson colocou Tem aí Uma brecha Legislativa Vamos dizer assim Para você Se você determinar De onde é Que você vai tirar Esse recurso Dentro do orçamento Às vezes Você consegue Um parecer De constitucionalidade Que tem essa discussão Que não é consensual Mas que ela pode acontecer Para você Tomar essa decisão No seu mandato Parlamentar Falando especificamente Com aqueles Que são eleitos Ou aqueles Que tem intenção De serem eleitos Um dia Você deve avaliar Então politicamente Qual é a eficácia Que essa ação Sua pode ter E isso é importante Eu coloquei aqui Alguns parâmetros Para você poder Tomar essa decisão Que essencialmente O legislador O vereador Ou a vereadora Ele tem que passar Por essa camada De decisão De apresentar ou não Se ele ganha Ou se ele perde O que a população Ganha com isso O que a organização Social ganha com isso Algumas questões Que a gente pode considerar Para fazer isso Por exemplo Denunciar as limitações Institucionais Que o Edizio bem Apontou aqui Na fala dele Por que se tem Essa demanda Essa demanda Está vindo da sociedade Um vereador Um vereador Um vereador não pode Que é um representante Na sua função parlamentar De representação Por que ele não poderia apresentar Se tivessem critérios Mais objetivos Por exemplo Quando ele pode apresentar Ou não Qual é essa questão Pressionar Outra questão É pressionar mesmo Os poderes Especialmente o executivo Para que tomem iniciativas Que estão vindas Da população Então O projeto é inconstitucional Porque foi o vereador Que apresentou Tudo bem Mas é uma demanda Que veio da sociedade A sociedade está cobrando Então Você também tem Uma forma de pressionar E fazer política Com isso Dar visibilidade Para isso E mais ainda Sensibilizar os interessados A população Que deve estar interessada Nesse projeto de lei Para que você Tenha força E se brigue Para a alteração Desse quadro institucional Pode passar o slide Por favor Quando a gente faz isso A gente pode fazer Por exemplo Ele é um projeto É inconstitucional Mas eu vou Apresentar mesmo assim E ele pode ficar Engavetado Dada Se ele passar Na primeira comissão Que é de Constituição e Justiça Legislação Constituição e Justiça Se ele passar ali E for parecer Negativo Ele vai ser arquivado O que você pode fazer Para continuar Fazendo política com isso Você pode fazer Uma indicação Que é uma outra forma De você Outro instrumento Legislativo Que você pode Indicar ao executivo O projeto de lei Que você apresentou Ou você pode Nem apresentar Como projeto Mas fazer a indicação direta E fazer política Em cima disso Que é uma proposição Que o vereador Ou a vereadora Ou o deputado Enfim O senador Indica ao executivo Para que seja feita Uma sugestão Se você tem Uma população organizada Tem uma baixa cenária E tudo mais Essa indicação Ganha força E você joga A responsabilidade Para quem? Para o executivo Então a indicação Ela é uma proposição Legislativa Que sugere Ao poder executivo Medidas que são De interesse público Mas que não necessariamente São da competência Do legislativo Porque ele não consegue Executar Então você pode Usar a indicação Que é um outro instrumento Uma outra forma De você fazer E indicar ao executivo E pôr a população Para cobrar Para que seja feito Aí você joga O bode Para quem? Para o executivo Resolver Nós temos também Outras formas É o projeto De decreto legislativo Que é uma proposta Que a câmara Pode publicar Que não precisa De sanção Do executivo São questões Específicas Da câmara Municipal Das questões Que são inerentes Apenas ao legislativo E projetos De resolução Projetos De resolução Eles são Muito importantes Eles são Formas de democratizar Os espaços Legislativos A gente tem usado Muito pouco Nós precisamos Aprimorar Um pouco isso Então o projeto De resolução Ele vai Regulamentar Assuntos internos Da câmara Por exemplo Remuneração De parlamentares Alteração Do regimento Interno Eu vou falar Um pouquinho Sobre isso Muito importante Quem é vereador Vereadora Quem quer ser Vereador Vereadora Entender isso Pode passar o slide Porque o projeto De resolução Ele pode trazer Questões importantes Para democratizar Esses espaços Criar uma comissão Na câmara Criar uma frente Parlamentar Que eu vou falar Para vocês já já Então essas são Prerrogativas Do legislativo E que o projeto De resolução Ser aprovado No plenário Ele pode Ajudar A democratizar Abrir espaços De participação Popular No legislativo O requerimento É uma outra forma Burocrática Também Que solicita Informações Ou solicita Documentos Tanto internamente A câmara Quanto aos poderes Você pode fazer Requerimento Ao executivo À justiça Ao ministério público Enfim É uma forma De ajudar É um instrumento De ajudar Na fiscalização Do vereador Da vereadora Fazer requerimento É solicitar informações Eles estão previstos E os órgãos Têm até Em geral Conforme especifica A lei orgânica Mas até 15 dias Para responder Então quando um vereador Ele faz um requerimento E o prefeito Tem por exemplo 15 dias Para responder Se ele não responder Em 15 dias Você pode acionar O ministério público Que ele não está Deixando você fiscalizar Então o requerimento Também é uma questão Bastante importante Para a gente Exercer o papel De fiscalizador Do poder legislativo As moções As moções em geral Elas são Para fazer Para fazer política mesmo Então Você propõe Manifestando Alguma coisa Ao plenário Da câmara E que é encaminhado A algum órgão Então você pode fazer Manifestação De congratulação Por algum prêmio Ou por alguma conquista De alguém Da sociedade De pesar Pelo falecimento De alguém De protesto Pela aprovação De algo Que você não concorda De apelo A um determinado órgão Ou a determinada pessoa Então a moção É um instrumento Também Que também passa Pela aprovação Do plenário Que é importante Para você fazer política Para você demonstrar Muitas vezes Um posicionamento Sobre determinado tema Pode passar Companheira Rita Faltam três minutos Para finalizar Terminando já As CPIs Que aí o Edizio Falou bastante Já Que são as comissões Parlamentares de inquérito Que elas não são Elas não fazem O julgamento Mas como o próprio nome Me disse E o Edizio colocou Também Elas vão fazer Um papel De apuração E investigação Para ver Se existem Irregularidades No final Tem que ser Produzido um relatório É muito importante A CPI Especialmente Quando a gente está Na oposição Que a gente tem Uma dificuldade maior Porque toda CPI Ela leva A um desgaste político Então Por isso Que é garantido As minorias Você precisa De um terço De assinaturas Para você poder Ter uma comissão Parlamentar de inquérito É importante Você ter As CPIs Para a investigação E poder denunciar Se tiver irregularidades Então É um instrumento Muito importante Que tem que vir Com um fato O Edizio já colocou Aqui como que Ela funciona Mas que pode ser Importantíssima Para o poder De fiscalização Também Do parlamentar Pode passar Eu queria falar agora Pode passar Sobre As iniciativas Para a gente Concluir As iniciativas Os instrumentos Que o vereador Tem para a democratização Dos espaços Muitas câmaras Ainda não tem Algumas Desses instrumentos De participação Um deles É a tribuna livre A tribuna livre É a utilização Da fala no plenário Antes da sessão De movimentos Sociais Ou de cidadãos Da cidade Então Essa é uma resolução Que um vereador Ou uma vereadora Pode criar Para que o movimento Possa falar Para os vereadores E vereadoras E para a sociedade As audiências públicas Que já são estabelecidas Mas eles são Um instrumento Extremamente importante Que o vereador E a vereadora Pode fazer Dependendo do tema Que estiver sendo discutido A solicitação De uma audiência É um instrumento De participação popular Ele é um mecanismo Que você permite A população Participar da discussão Ele é importante Quando a gente tem Um tema polêmico Então é permitido A fala Nesse espaço Da sociedade Como um todo Ele é uma garantia Da constituição federal Pode passar A ouvidoria Que também não são Muitas câmaras municipais Não tem É um instrumento Em que o cidadão Pode acionar O poder legislativo Para fazer reclamações Denúncias Sugestões E as frentes parlamentares Eu vou deixar Para vocês também Um modelo De resolução Que cria Frente parlamentar Para os vereadores E vereadoras Que não tem acesso Vocês vão receber As frentes parlamentares Elas são associações De parlamentares Em geral Supra Multi Partidos E às vezes Até supra Partidário Com vários partidos Não é a ideia De um partido só Que ela tem A função De promover Em conjunto Com representantes Da sociedade civil Ou de outros Órgãos públicos A discussão E o aprimoramento De legislação E de políticas públicas Frente parlamentar Em defesa Do servidor público Frente parlamentar Em defesa Da economia solidária Então são Frentes São vereadores Da casa legislativa Que junto Com a sociedade civil Vão discutir Especificamente Alguns temas E vão defender Essas políticas públicas Também é uma outra Forma de democratização Vou deixar Para vocês Também Um modelo Bem novo Aqui da vereadora Raquel Auxiliadora Aqui de São Carlos Que acabou de entrar E já fez um projeto De resolução Para a democratização Desses espaços Pode passar Para finalizar Para que o meu tempo Deve estar acabando Queria deixar Algumas dicas Aqui importantes Primeiro Vereador Vereadora Candidatos Que querem ser Candidatos A vereadora Deputado Conheçam A lei orgânica Do município Ela te dá As regras Municipais E você tem Que se movimentar No legislativo Dentro dessas regras Da constituição Das leis federais Das leis estaduais E da lei orgânica Que dá as regras Do município Conheça Debaixo do braço O regimento interno Da Câmara Porque esse É um instrumento Que você precisa ter Para você saber Se movimentar O que pode O que não pode O que você pode Propor Inclusive Para democratizar Mais os espaços Para ter participação Popular Nesses espaços O regimento interno É as regras Que a Câmara Legislativa Que a Câmara tem Então você precisa Saber Esse regimento Para você se movimentar Existe tribuna livre? O povo pode vir aqui Falar numa sessão? Qual é a regra? Não existe Você pode fazer Uma resolução Para mudar Esse regimento E permitir Que a população fale Muito cuidado Essas são dicas Que eu queria deixar E muito cuidado Para fazer Essa política Porque o espaço Legislativo Ele é Um espaço Onde A gente É muito Eles tentam Cooptar muito Os vereadores Que estão do lado Do povo Para ir para o lado De lá Porque como eu disse Para vocês A representação É um papel importante Do vereador E da vereadora E a gente A gente sabe Que a maioria Das pessoas Que estão eleitas Lá Não representam Os pobres Os excluídos Que é o projeto Que a gente defende O que eles tentam fazer? Eles tentam Cooptar muito Os nossos vereadores E vereadoras eleitas Você começa a receber Um monte de convite Para jantares Você começa a receber Convite para fazer parte Do Lions Club Do Rotary Club Coisa que se você Não fosse vereador Você jamais receberia Então lembre-se sempre disso De onde é que você veio E para quem O que você está fazendo lá Para quem você está representando Eles gostam de dar Esse status Para as pessoas que entram Que vêm das camadas Populares como nós Para como se a gente Pudesse agora Fazer parte da elite Mas nós não estamos lá Representando a elite Eles mudam muito A forma de tratar a gente Quando a gente é eleito Muito cuidado Com essa parte Do clientelismo Lamentavelmente Nossa sociedade Ainda é muito forte Essa questão do clientelismo Das pessoas acharem Que o vereador Resolve tudo Que ele passa você Na frente para uma cirurgia Que ele arruma um remédio Então a gente tem que lutar Para que as políticas públicas Funcionem E que a gente não tenha Esse tipo de pedido Digamos assim Que é muito comum Nas câmaras É muito comum Nas câmaras legislativas As pessoas irem pedir favor Para os vereadores E vereadoras E cuidado também A gente está No espaço legislativo Ele é ocupado Por essas pessoas Que em geral Não tem esse compromisso Com a grande maioria Da população Mas com setores específicos Que é diferente Do que a gente vai lá fazer Eles representam O elite Então muito cuidado Nessa questão De não conseguir dialogar Sempre deixe claro Suas posições Firme De forma assertiva Quanto mais Tenha em mente Que você precisa dialogar Com eles Para você poder aprovar Seus projetos Então isso é uma questão Importante São dicas Que eu queria dar A minha contribuição Peço desculpas E só Para complementar A companheira Rita É membro do conselho Da escola Da nossa escola Luísa Maim Eu quero gente Registrar aqui Algumas presenças Agradecer a presença De vocês Tiano Vereador Ex-vereador de Juazeiro Joaquim Roque Marzo Santos Do PT de Lauro de Freitas Ariane Mendonça Da cidade de Itapé No sul da Bahia Vereador eleito Emisvaldo de Medeiros Neto No sul da Bahia Elisa Paz Do Rio de Janeiro Sema Mozil Presidenta do PT De Salvador Iracy Pereira Executiva Municipal Do PT De Praia Grande E empresária Jan Ed Do PT de Ilhéus Cris Magalhães Candidato a vereadora Em Salvador Neto Vereador eleito Em Seabra Tata Comanagi Da Aquibanto Guilherme Ribeiro Do Levante Popular Da Juventude Irineu Do Sindiferro Miranda Companheira Do Sindiferro Rita Sacramento Colaboradora Da Sutrag E também Parabenizar A companheira Rita Que foi aniversariante Ontem Parabéns Companheira Muita saúde Muitos anos De vida Pra gente Continuar Enfrentando Esse desgoverno Que está aí Professora Zilda De Salvador E professora Leide Rosa De Bictita Gente nós teríamos mais dois convidados Que infelizmente Que infelizmente Que infelizmente não poderão participar por questões pessoais Que era Luciano Lima Da executiva estadual do PT E ex-secretária de desenvolvimento econômico de Pelotas E Miziara Oliveira Que é da executiva nacional do PT Então infelizmente os nossos dois convidados não poderão mais fazer parte aqui da nossa Mesa por questões pessoais E agora nós vamos passar para as inscrições Por favor se inscrevam Esse é o momento Eu gostaria de saber do companheiro Bujão Bujão você está no celular Está no computador Você consegue chamar os inscritos Ou eu posso tocar por aqui mesmo Posso tocar então né Nesse momento nós vamos disponibilizar 10 falas Comentários ou perguntas De 3 minutos cada uma Respeitando a paridade Então eu gostaria de iniciar com o nosso primeiro inscrito Que é Marcelo do PT Presidente do Diretório Municipal de Coronel João Sá Fica à vontade companheiro Marcelo 3 minutos Bom dia Bom dia a todas e todos Parabenizar mais uma vez Na iniciativa desse curso Belíssimo e magnífico Pela escola Luísa Maim Saudar aqui O deputado Jacó E saudar A todos e todas A partir da saudação do nosso querido amigo Gutiérrez Barbosa Vice-presidente do PT estadual Quero registrar aqui que é muito importante Que esse tipo de evento ele seja contínuo Para que a militância continue imobilizada Continua imobilizada e se capacitando ainda mais Estando Estando Atualizada As questões que envolvem o futuro do PT A discussão sobre o que o nosso partido fez e construiu ao longo desses 41 anos E principalmente prospectando o que o que o que a gente quer para o futuro O Brasil que a gente quer para o futuro a Bahia que a gente quer para o futuro e o município né Porque é muito importante É que nessa discussão Nesses eventos né Esteja presente A importância Da valorização E do empoderamento dos diretórios municipais Principalmente nos municípios pequenos Como é o caso De Coronel Jonsar Por exemplo O governador do estado né Decretou esse toque de recolher Esse lockdown né E aqui No município de Coronel Jonsar Nós estamos encontrando uma resistência muito grande Por parte Por parte Das pessoas que trabalham na administração pública Umas pessoas desautorizando as outras Uma secretaria desautorizando a outra né Pessoas que estão falando De maneira forte e veemente Contra o governador Por conta da atitude Porque querem que a coisa continue aberta né Então assim É muito importante Que os diretórios municipais No interior principalmente Sejam fortalecidos Para que nós possamos forjar Nesses territórios Nesses locais Lideranças Capazes de ser alternativa Para o povo local E também Para que nós possamos fazer Um enfrentamento Efetivo E principalmente Eficiente Ao avanço Do fascismo Né Porque esses movimentos Pronto Esse movimento do avanço do fascismo Não é só nos grandes centros Aqui Aqui também Nos municípios pequenos Nós temos Né Então Isso é muito importante E parabenizo a todos Pela Por essa iniciativa E que tenham mais vezes E que me convide Que eu terei o maior prazer Em participar Muito obrigado Saudações petistas A todos Lula livre E fora Bolsonaro Obrigada a você Companheiro Fora Bolsonaro Sempre Você é sempre convidado Para estar aqui com a gente Agora eu quero convidar A companheira Cláudia Campos Para fazer a sua fala O questionamento Três minutos Companheira Por favor Fique à vontade Bom dia A todas e a todos Me escutem bem Me escutam bem Sim Pronto Primeiro lugar Tamara Quero agradecer Parabenizar Ao PT De todas as lutas A coordenação Da escola Luísa Maim Na qual faço parte Também dessa diretoria Por conta de algumas atividades Eu estive ausente Dessa formação Hoje Estava pronta Para estar sendo uma das mediadoras Mas surgiu uma agenda Na zona rural Na qual eu me desloquei Aqui para Lagoinhas Mas tive também Que cancelar essa agenda Por conta do decreto Do nosso governador E todos os cuidados Que a gente deve estar tomando Devido ao momento Que a gente está vivendo Infelizmente Quero me solidarizar Aqui com As centenas As milhões de vítimas Que a gente tem aí Nessa pandemia Que a gente consiga lutar Que a gente possa continuar Combatendo esse vírus invisível Que está destruindo Essas vidas Agradecer ao PT De todas as lutas A toda a direção Do PT De todas as lutas Ao nosso líder maior Que é o deputado Jacó É através dele Que lidera esse coletivo Através de nossos Outros companheiros Ivan Alec Geane Gutierrez Não vou Ousar citar o nome De todos Que eu posso esquecer De algum Porque é um coletivo É um grupo Então a gente não pode Estar aqui fazendo destaque Esquecendo dos demais Companheiros Então eu peço Que todas e todos Se sintam contemplados Nessa saudação Parabenizar A todas as mesas Que aqui tiveram Durante esses três dias De evento Um momento muito importante Nesse desgoverno Que a gente está vivendo Então a gente está formando Os nossos dirigentes Os nossos companheiros Para que possamos estar À frente da luta Com mais precisão Com mais afinco Sabendo das coisas Que estão acontecendo Para que a gente tenha argumento Para poder fazer a defesa Aqui quero parabenizar O companheiro Bujão Companheira Rosa Morena Pela excelente condução A você Tamara Que mais uma vez Tem se destacado aqui Nesses eventos Agradecer a Jeane Na direção da escola Parabenizar por esse tema Saudar aqui também O nosso vereador Todininha No qual me solidarizo Que também está sendo Vítima de fake news Então uma mesa dessa Rica em esclarecimento Nos fortalece Mas ainda A gente está à frente Do combate A essas fake news O deputado Jacó Soltou até uma nota Em solidariedade A esses acontecimentos Porque a gente não pode Estar se calando Diante de tal fatos O vereador Todininha É um vereador Do PT de todas as lutas É um vereador Do litoral norte Que representa O nosso deputado Jacó E toda a nossa comitiva Então a gente está aqui Para reforçar E para apoiar Dizer que fake news Tem que ser combatido Diariamente A gente não deve Se cansar Não deve se calar Essa luta é nossa Então a cada momento Que o PT de todas as lutas Tem a iniciativa De criar um debate Como esse Tão rico Então a gente O que? Se fortalece Mais ainda Saudar aqui também Ao coletivo de mulheres No qual também fizeram Participação aqui Nessa mesa Várias lideranças Aqui presentes No qual eu faço parte Também sinto muito orgulho De estar ao lado Dessas mulheres combatentes Saudar o grupo O coletivo Malês A juventude do PT De todas as lutas Também que se faz presente Ricamente nesse evento Saudar todos os companheiros E companheiras Que se dispuseram A estar presente Nesses três dias Intensos Mais necessários De formação Então a todos E a todas Parabéns Ao meu companheiro Sobral Que faz parte também Do Litoral Norte Neide Salles Que está aqui conosco Também do Litoral Norte Enfim A todos e todas Parabéns Pela brilhante condução E pela brilhante iniciativa Estamos juntos Um grande abraço Muito obrigada Claudinha Mais uma vez Aqui abrilhantando Nossa escola de formação Eu gostaria de registrar Aqui mais algumas presenças Lula Nosso vereador jovem Em São José de Jacuípe Georgina Viana Membro da diretoria Do território médio sudoeste E Matheus Sena Nosso ex-candidato a vereador Aqui na cidade de Irecê Nossa próxima inscrição É do companheiro Marcos Companheiro Marcos Se você estiver na sala Seja bem-vindo A fala é sua Bom dia Bom dia Acabou dando um probleminha Que eu acabei confundindo Aqui na hora De desativar Então pessoal É um prazer Mais alto Porque está muito Seu áudio Quero até Agradecer O convite Do Pereveraldo O nosso Enceletista O deputado Jacó Estamos representando Muito bem E é esse projeto Da escola Então pessoal A gente fazer um comentário Depois de tantas explicações Ótimas que teve aí Com relação às leis Aos poderes É até complicado Mas a gente precisa participar Nós sabemos que a lei Emana de fato Do povo É o poder Emana do povo Nós temos aí Os três poderes Eles são independentes Entre si Mas o curioso É que nos últimos tempos No Brasil Está tendo uma tendência De interferência De um poder no outro Ou até mesmo De organizações De determinada Dentro de determinado poder Por exemplo O exército A interferência Que o exército Ou a influência Que o exército Tem às vezes De querer interferir No poder do STF Ou da própria Polícia Federal Às vezes De querer Interferir No poder Do executivo É Uma outra situação Que me intriga muito E que eu gostaria Até no final aí Que os palestrantes Pudessem até responder Situações que eu tenho Analisado nesses últimos anos Como é Por exemplo Que um O TCM Analisa as contas De um determinado Prefeito Ou prefeito Do executivo E reprova Aí essas contas Elas voltam Para o Legislativo Voltam para a Câmara Dos vereadores Um exemplo E aí os vereadores Aprovam essas contas Então Então essa situação Isso nunca entrou Eu nunca consegui entender Uma situação como essa Como é que Técnicos Pessoas ali Às vezes até Compostas ali Por 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 Contadores Né Pessoas que realmente E aí eles fazem Uma análise Geral Daquelas contas ali Aprovem De repente Volta para o Legislativo E simplesmente assim Num toque de mágica Essas contas São aprovadas É uma situação Também que eu De fato Até hoje Não consegui entender Se alguém puder Responder aí Eu sei que As explanações Foram muito bem feitas Mas Eu acho que Algo para futuro Uma situação Como essa aí Para futuro Precisaria Resolver Outra coisa Que eu gostaria De aproveitar o momento Aqui e comentar É o que está acontecendo Eu não sei Se vocês estão Percebendo isso Mas está havendo Aí uma tentativa De se colocar A sociedade Contra o STF Não quero aqui Com a minha fala Defender Algum membro Ou outro Do STF Que eu sei Que todos os poderes Tem seus erros E seus acertos Mas nós sabemos Com o Pedro Marcos Perdão O tempo Já excedeu? Sim Hã? Sim, excedeu Pode concluir? Pode concluir Nós sabemos Que o STF Ele é O STF Assim como Todo órgão da justiça É o guardião Das leis E aí está tendo Uma tentativa Está havendo Uma tentativa Eu não sei Se é por conta Do julgamento Do presidente Lula Que a gente sabe Que é inocente E que está caminhando Para isso Para essa comprovação Da inocência dele Mas está havendo Um movimento Geral Em todo o país Colocando a sociedade Contra o STF Que eu acho Que precisa também Ser feito Alguma coisa Nesse sentido Obrigado a todos E vamos continuar Muito obrigada Companheiro Marcos O nosso próximo inscrito É o nosso companheiro Raimundo Bujão Bujão Por favor Fique à vontade Três minutos Abriu aí meu microfone Está me ouvindo Tâmara Sim Bom dia Bom dia de novo Mais uma vez Eu achei muito Humilhante As informações Tanto de Nosso camarada Dizio Saia A nossa amiga Rita Também de São Paulo E eu queria resgatar Uma pergunta Para que eles pudessem Me responder Se possível É com relação A essa Quando ela falou Da iniciativa popular O que é que vocês acham Por exemplo Daquilo que foi Um exemplo Do orçamento Participativo Que começou lá Por Porto Alegre E virou Uma forma De De Garantir A participação popular No orçamento Do município E essa coisa tem A cada dia Caindo um esquecimento O que é que vocês acham disso? Você acha que essa lei De instituição popular Poderia ter sido melhor Ou incorporada À própria constituição? O que é que vocês acham? Eu queria a opinião de vocês sobre isso É só isso Eu queria saber Concluiu, companheiro? Então, nossa próxima Inscrita Lúcia Laureana Companheira, você está na sala Se tiver Seja bem-vinda Pode fazer sua fala Três minutos Por favor Olá, bom dia Companheiras e companheiros A todos Todas e todes Muito boa formação Começo agradecendo E essa escola Vem nos dar Muitos Nos sinalizar Caminhos Que podemos Estar Trilhando Né? Desde Na sexta-feira Desde a abertura São Questionamentos E ações Propostas Para Para a sociedade De uma forma muito contundente Falamos Nos dias anteriores Sobre ir para a base Aí eu fico me questionando Que base? Voltar para que base? Falamos também Dos 41 anos Do partido Foi colocado Assim Muitas experiências É a questão Da Identidade E aí eu digo Para que base Voltamos E como Voltamos Será que nós Estamos Realmente Com ações Concretas Estamos voltando Nossa base Né? Isso foi uma proposta Concreta No No encontro De fé e política Que participei Em 2019 Lá No Rio Grande do Norte Uma das propostas Foi essa Voltar para as bases E Será que nós Estamos Conseguindo Voltar para as bases? Ou Que bases São essas Que estamos Voltando? Né? Mas Isso Nos ajuda A refletir E Ter Como Agir Principalmente Em Tempo de pandemia Né? E As nossas Ações Estão Assim Um pouco Paralisadas Diante da Situação A nossa Situação De que Muitas doenças Muitas mortes Às vezes Nos sentimos Incapazes Diante dessa Situação Pela situação Em si Pelo jogo Mediático Por tudo Né? Pela situação Econômica Lúcia O tempo Por favor O desemprego O desemprego E tudo mais Então O que Eu Tenho A questionar E a Perguntar É Quando o Doutor Adísio Coloca sobre O projeto De iniciativa Popular Então O que Podemos Fazer Nas nossas Comunidades Para Efetivar Concretizar Esses projetos De iniciativa Popular No campo Da saúde E na Violência Principalmente Porque os Bairros Periféricos O problema Não é só A pandemia Não é só A contaminação Do covid A violência Aflora Que chega A nos Paralisar As nossas Ações Comunitárias Então De que Forma Concreta A gente Pode estar Um abraço Para todos E todas Doutora Sara Saudades Também Ao mandato Do deputado Jacó Na pessoa De Ivan Estou Estou Saudando A todos E todas Sem exceção E Lula livre Lula presidente 2022 E fora Bolsonaro Muito Obrigada Companheira Lúcia Eu gostaria De fazer Aqui mais Alguns Registros É o Companheiro Noé Rodrigues Da Bahia Até Gostaria De registrar Também Um recado Do nosso Vereador Eleito Em Lauro De Freitas Nego Da Pegadeira Que infelizmente Não pôde estar presente Aqui na nossa Sala do Zoom Mas manda o recado De que vai nos Acompanhar Pelas redes Sociais Inclusive Eu quero agradecer Mais uma E mais uma Uma vez A todos E a todas Que estão Aqui Porque nesse Momento No pleno Domingo Nós temos Mais de 100 Pessoas Na nossa Sala Aqui Dialogando Ouvindo E se propondo A fazer Formação Política Gostaria De registrar Também Que amanhã Aniversário Do nosso Companheiro Marzo Santos Do PT De Lauro De Freitas Parabéns Companheiro Que Deus Te ilumine Que te dê Forças Para estar Junto Com a gente Nessas trincheiras Do Fora Bolsonaro E ele Manda uma Mensagem Também Diz que Não está Se sentindo A vontade Para abrir A câmera Para falar Nesse Momento Mas ele Gostaria De ouvir De Rita E dos Demais Convidados Gostariam Que eles Dessem Dicas Aos Novos Legisladores Do PT E da Esquerda Sobre os Instrumentos Para a Construção De mandatos Participativos Nesse Momento Nós não Temos Mais Nenhum Escrito Eu gostaria De saber Se mais Alguém Quer se Inscrever Se mais Alguém Quer se Colocar Nós Ainda Temos Espaço Para dois Homens E para Três Mulheres Mais Alguém Quer se Colocar Fazer Uma Pergunta Alguma Colocação Bom Então vamos dar continuidade Nesse momento Eu vou retornar A fala Para os Nossos Convidados Seguindo A ordem Inicial Cinco Minutos Para cada Um Nesse Momento Eu gostaria De Convidar Doutor Edizio Para fazer Sua Fala E suas Considerações Finais Cinco Minutos Por favor Doutor Edizio Muito Obrigada E a fala E a fala É sua Estão Me ouvindo Bem Está um pouquinho Ruim O áudio E agora Melhorou Melhorou Quer que eu tire a câmera Acho que é melhor Já foi removido Eu tiro a câmera Você é ótimo Bom Primeiro Parabenizar Os palestrantes Posterioros Doutora Sara E Rita Muito boa Parece que Foi uma coisa Até planejada Uma sequência Foi muito bom Agora eu só vou responder Aquilo que foi atinente Sara Era até bom Para esse amigo Que falou aí A gente abordar Um pouco Do poder Do legislativo Como órgão Julgador De contas Também Porque O tribunal De contas Ele só É o órgão Auxiliar Ele é o órgão Que dá o parecer Mas quem julga Conta De Quem julga Conta De prefeito São as câmaras De vereadores Ele também De forma atípica É um órgão Julgador A câmara De vereadores De forma atípica Elas são órgãos Julgadores Mas aí é com Doutora Sara É porque eu fiquei Assim Que é um debate Muito premente Que eu dialogo Com várias pessoas Que ficam Nessa dúvida Se o parecer Do tribunal De contas Ele é Ele é Definitivo E se ele é Vinculado E o que a gente Tem debatido Quem atua Na área do direito Público Quem trabalha com isso Tem entendido Tem entendido Não Tem jurisprudência Que não é E a lei De que não é Ele não é vinculativo A decisão Do tribunal Sobre participação Popular É O projeto De iniciativa Popular Tá na Constituição Ele tá lá No artigo 14 Então Eles Tem vários instrumentos Que a gente Parou de utilizar Que a gente Tem de provocar Nas nossas Casas Legislativas A gente Tem de Reativar Esse projeto De iniciativa Popular Eu acho Que isso É um debate Importante Tem outros instrumentos Como referendo Plebiscito Que são forma De participação Da população Tem outros Instrumentos Que a gente Tem utilizado Muito E agora Jacó Como presidente Da Comissão De Direitos Humanos Nós vamos E já estamos Feito isso São as chamadas Audiências públicas As audiências públicas É a forma De você trazer A população Para dentro Do poder Legislativo Das câmaras Municipais Que é o nosso Foco principal Trazer o povo Para participar Tem outros instrumentos De participação Popular Que a gente Tem orientado Onde a gente Tem experiência Com orientação De alguns companheiros Que tem mandato E companheiras Que são as chamadas Câmaras Intenerantes Não é? É você levar a câmara Para os bairros Populares Entendeu? Então São instrumentos Que a gente vai Por dentro Da institucionalidade Trazendo o povo Democratizando O poder Legislativo Tem outros instrumentos Que nós também Temos de fazer Para levar o povo Para dentro Da casa Nós Projetos De câmaras Mirins Para levar Um jovem Estudante De escola De escola Para ir Para dentro Das câmaras Passar um dia Dentro da câmara Conhecendo Os espaços Do legislativo A fundação De escolas Do legislativo Para dar curso De formação Para a população Abrir para a população Curso de formação Sobre legislação Sobre participação Não é? Então Em diversos temas Então Tem que ser criativo Nós temos de Nós temos de Quebrar O espaço Gélido Do poder legislativo E botar cheiro De povo Botar cheiro De gente Só para te dizer Agora Já corre Que a Rita Fez uma fala Interessantíssima A importância Dos projetos De resoluções Para você Inclusive Um projeto De resolução Importante Para você Criar espaço Dentro da casa Nas estruturas Da casa Para o povo Participar Nós sugerimos Aqui na assembleia A criação Do espaço De mediação De conflitos Para que? Para trazer A população Quando tem greves Manifestações Essa sala de mediação Ter gente Dos movimentos Sociais Lá dentro Da casa Legislativa Para mediar Os conflitos Então Outras coisas Você apresentar Projetos De resoluções Onde Onde tenha O acesso Da população As bibliotecas Do poder legislativo Quer dizer Nós temos De ser criativo Sobre isso Então A forma De participação Popular Também é um pouco De criatividade De cada De cada experiência Concreta De cada espaço Concreto Então Eu quero encerrar Aqui agradecendo Dizer Que estou à disposição O tempo É exíguo Eu acho Inclusive Geânio E companheiros Da direção Da escola Luísa Maim Nós temos De fazer O PT Nos anos 80 Não No início Dos anos 90 O PT Fez uma cartilinha Um modo Petista De legislar Que foi Assim Uma coisa Interessantíssima Eu acho Que independente Do PT Fazer Porque o PT Está muito longe Às vezes De tomar iniciativas Nós estamos De ser ousados Nós podemos Criar um grupo De trabalho A partir da escola Luísa Maim Para produzir Uma cartilha Para orientar Nossos vereadores Com isso que a gente Falou Como funciona a casa Com sugestões Podemos criar Também um banco Nosso banco De dados Do PT De todas as lutas De experiências legislativas De várias casas Legislativas Então eu acho Que isso aqui É um impulso Inicial Para a gente Estar interagindo Com nossos parlamentares E com nossa base social Obrigado Tâmara Muito parabéns A você Bujão Pela essa condução Dizer que Me honra Participar Desse coletivo E essa experiência De hoje Como a de ontem Os debates de ontem Esses dias De ontem Também Esses dias Para mim Tem sido Um elemento Motivador Ouvir falas De companheiros E companheiras Que E revir Velhos companheiros Comadro Aldo Que foi o meu Contemporâneo De força socialista Ver a fala De Quacoacoa É uma coisa Que nos estimula Aquela fala De Quacoacoa Me deixou Extremamente estimulado Ver essa nossa juventude Comandando Porque quem comanda Nossa direção política Diferentemente De vários outros espaços É uma direção política De quadros jovens Eu Que sou um dos mais velhinhos Eu estou fora Não dirijo nada Apenas eu sou comandado Mas me sinto muito bem Ser comandado por jovens Um abraço E muito obrigado Pelo espaço Muito obrigada Companheira Dizio Pela sua colaboração Pela sua presença Pelos seus esclarecimentos Aqui pra gente Gente Surgiram de última hora Duas inscrições Nós vamos abrir Com dois minutos Tá Pra cada um É A começar pela Companheira Geisa Mas antes disso O companheiro Matheus Sena Colocou no chat Não especificou Pra quem Então eu acho Que os dois próximos Convidados Podem se sentir à vontade Pra responder O que é que acham Sobre a juventude No legislativo Então companheira Geisa Dois minutos Pra fala Por favor Bom dia a todos E a todas Estou assim Emocionada E revigorada Esses três dias De formação Isso nos fortalece Gostaria A minha fala É mais pra agradecer E parabenizar Nessa escola A todos e todas Que passaram por aqui Principalmente pra gente Que fica aqui no interior Que fica nas bases Então assim É É muito gratificante Saber que nós Não estamos sós E a gente Isso nos fortalece Agradecer a todos Agradecer ao nosso líder Maior Jacó Que muito nos Nos contempla Nos representa aí E todo o coletivo Coletivo Maleso Coletivo Mulheres Todas as Lutas O PT de Todas as Lutas E é isso Só Era só para agradecer mesmo E um bom dia A todos e todas Tamara você tá arrasando Orgulho de você Obrigada Obrigada Geisa Companheiro Gutierrez Por favor Dois minutos Pra sua fala Obrigada Bom dia Bom dia A todos e a todos Todos e a todas E a todes É muito feliz Aqui por Em pleno domingo A gente Ter 110 pessoas E com a riqueza O Tietchan Você tá com dois aparelhos Apertes aí O áudio de um Tá entrando no outro Tá dando microfonia Ô doutor Desculpe Então No pleno domingo 110 pessoas na sala Com a riqueza E a qualidade Do debate Trazido aqui Por três Olorosos companheiros Duas companheiras Rita e Sara Um debate Muito É proveitoso Para os nossos Vereadores e vereadoras Para nossa militância Para quem também Está na labuta política Seja no interior Seja nos grandes centros É muito importante Minha fala vai no sentido Mesmo de a gente Agradecer mesmo Doutora Sara Uma militante Não é uma advogada Apenas É uma militante Histórica Do Partido dos Trabalhadores O companheiro Edísio Também Que tem uma Larga experiência E vivência No mundo Tanto como dirigente político Como também como advogado Então são três grandes quadros Que trouxeram Uma contribuição enorme Para todos nós Que estamos aqui E parabenizar A Tamara A nossa Rosa Morena Ao companheiro Bujão Pela condução E a todos Um bom domingo A todos E a todas E a todos Obrigado Muito obrigada Confero Gutierrez Pela sua participação Eu quero saudar aqui A presença Do companheiro Alexandre Chandó Que foi o vereador Mais votado do PT Em Vitória da Conquista Está aqui com a gente Carla Batista Do PT de Salvador Agora Finalizada Essas últimas falas Eu gostaria de passar Para a doutora Sara Para fazer Suas considerações Finais Mais uma vez Muito obrigada Doutora Sara Fique à vontade A fala é sua Cinco minutos Ok Companheira Câmara Eu quero dizer Que também A alegria Foi minha Estar aqui com vocês Hoje Também só tenho a agradecer Foi um aprendizado Nesses três dias Dividi a mesa Com o companheiro Edizo De muitas lutas De muitos sonhos A Rita também Que bom Rita Ouvir lá Sentir mesmo A sua defesa Genuína Do Partido Dos Trabalhadores A condução Do companheiro Querido Burjão Rosa Marina Também alegre E forte Do movimento E a Tâmara Também pela condução Quero também Fazer um agradecimento Especial A esse mandato Plural Que tem Sacudido a Bahia Incorporando Diversas lutas Diversos sonhos As pessoas Têm sentido Assim muito Contemplados Com o Mandato Do gabinete Do deputado Jacó E a sua assessoria Quero fazer aqui Também um Agradecimento Especial Ao Ivan Ao Gutierrez Obrigado pela Confiança Que tem me dado José Carlos Enfim Mas vamos aqui As demandas As perguntas Né Câmara Primeiro Com relação A É muito questionador Realmente O que o companheiro Marcos colocou Como é que O Tribunal De contas Rejeita O parecer Prêmio Pela rejeição Das contas De um gestor E a Câmara Vai E aprova Essas contas Né É detectado O dolo A vontade O desvio De recursos A má administração Né Desses gestores E como é que ele Continua Ainda A concorrer É A lei 135 Que é chamada Lei da ficha limpa Que inclusive Agora A Glaze Até falou Sobre ela Né Que foi No nosso governo De 2010 Ela 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 vai ser revista Agora Eu estou entendendo Que ela vai ser revista Agora E no seu artigo Original Ela Né Ela previa Que este parecer De contas Né Ele gerava A ineligibilidade Desses gestores Que é o artigo Primeiro Inciso 1 A linha G Da lei complementar 6490 Né Então O Supremo Veio Ele previa Essa ineligibilidade Mas aí Veio o Supremo E decidiu Que era inconstitucional Esse artigo Por quê? Por quê? A Constituição Federal Né Diz claramente Que o parecer técnico Elaborado pelo Tribunal de Contas Tente natureza Meramente opinativa Competindo Exclusivamente A Câmara de Vereadores O julgamento Das contas anuais Do chefe Do poder executivo local Sendo cabível O julgamento Ficto Das contas Pelo decurso do prazo Então É Como é que Acontece isso? O que é que Acontece Na prática Né Então Se alguém O Ministério Público É Ou o partido Ou o candidato Faz a impugnação Do registro Da candidatura De um prefeito Que teve O parecer O parecer Pela rejeição E a conta Aprovou Por força Dessa decisão Do Supremo Ele não tem Esse condão De declarar A ineligibilidade Contudo Aqui vai A minha A minha experiência Né Que Alguns casos Né Observe Se você Pegar Esse parecer E verificar Né É Que houve Dolo Né Muito embora A Câmara Aprovando E for detectado Desvio De função Pública O desvio De recursos De recursos Muito Muito A gente chama Muito Muito Restrita Né E Não Muitas vezes Essas decisões Não tem o dolo Do gestor Não houve A malversação Do recurso público Aí Não dá Apenas Para Mover O poder No caso Judiciário A justiça Eleitoral Para Constar Isso Às vezes Fortalece Mais Aquele cabra Que teve as contas O parecer O parecer Rejeitado Do que Afastar Uma disputa Mas se for Detectado De fato O abuso O abuso Do exercício Do poder Com a malversação Dos recursos Se teve Uma má gestão Que não teve Que se gastou dinheiro E não se executou Aquela obra Aquele serviço Eu acho que vale a pena Ingressar Para poder Afastá-lo Da disputa Né Se não afasta Legalmente Ao menos Né Politicamente Você pode fazer Esse embate Com a sociedade É isso Que tem que Estar em conta Porque o julgamento Final Vai caber A quem Nas urnas Ao povo E o povo Tem que tomar Conhecimento Que aquele gestor Quando exerceu Ou quando se exerce O poder Né No caso O poder executivo Ou como também Presidente da câmara De Né De vereadores Ele não pode Continuar No poder Então vai Para uma disputa E O poder Pode sim O poder popular Pode excluí-lo Da disputa Viu Marcos Com relação Com relação A Bujão Com relação Ainda Né Doutora Sara O tempo Por favor Obrigada Por favor A questão A questão eleitoral Eu viajei um pouco Me excedi no tempo Bujão O orçamento Participativo A consulta popular Ainda está vigente Depende muito Dos gestores Né A bem da verdade O que foi que aconteceu Com a assunção do poder Do PT Na esfera federal As gestores municipais Ficaram muito aquém Porque elas foram muito contempladas Com os nossos projetos A nível federal Então Tinha recurso Os gestores municipais Manuseavam esses recursos Oriundos Né Da união Do estado Eram repassados Para o Poder local Municipal E não se tratou Muito mais Como no início Lá do PT Nas gestões anteriores De fazer essa consulta Popular Mas ela Ele ainda está em vigência Né E por fim Eu quero dizer Que o comando Está dado Com relação A política Nas falas Desde Franklin Em que ele Ele pressupõe Ele Né Ele diz Que há necessidade De uma união De todas as forças Políticas locais Para combater Né Para formar Uma aliança ampla Para conduzir A política Agora em 2001 Não vamos deixar Para 2002 Né Esse momento Agora De reflexão De 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 capacitação É muito importante Né Os nossos dirigentes Tem que ler bastante E aí eu vou convidar Por último Eu vou concluir Os variadores Devem consultar Os sites Né Dos seus tribunais Né De contas Os variadores E as variadoras Perdão Também as companheiras Para poder Se apoderar Das informações Principalmente agora Com relação A pandemia As orientações Dos tribunais De contas E como é que eles Podem aplicar Nas suas cidades No mais Muito obrigado E um forte abraço Para todos e todas Muito obrigada Doutora Sara Eu gostaria Eu gostaria de fazer Mais alguns registros Aqui O companheiro Iulo Oiticica Está aqui na sala Com a gente Superintendente Da Sutrag Natalice De Brotas De Macaúbas E Jones Bastos Do MSTS Muito obrigada Pela presença De vocês Agora eu gostaria De passar a fala Para a companheira Rita Companheira Rita Se estiver pronta Sua fala Por favor Cinco minutos Bom Queria agradecer Novamente O convite De estar aqui Para essa mesa Agradecer E parabenizar A Tamara O Pujol E a Rosa Morena Pela condução Também Agradecer A Sara E também Ao Edizio Por compartilharem A mesa Com perfis Diferentes Eles mais técnicos E mais políticos Que a minha formação A minha experiência É de assessoria Parlamentar Eu não tenho Informação Nada do direito Eu sou engenheira Não tenho nada A ver com isso Com o direito Mas a gente aprende Muito na assessoria Parlamentar Como a gente Se movimenta Nesse âmbito Tudo Eu vou tentar Responder algumas Questões Que não foram Tocadas ainda Do Tribunal O Tribunal de Contas Eu acho O povo É tudo elite Então tem Que ter muito Pé atrás Eu queria Falar um pouquinho Sobre a questão Dos mandatos Participativos Que foi uma das questões Como construir Instrumentos De mandato Participativo Eu sugiro Que os nossos mandatos Eles pensem Como eles se estruturam Cada mandato Vai ter um perfil Diferente Com o diretório Se a cidade é maior Se é menor Mas que tenha Conselhos políticos Isso é muito importante Então Por exemplo Como eu faço Um mandato Participativo Você pode criar Conselho nos bais Você pode criar Um conselho menor Que é onde se ajuda A tomar decisão E uma franja maior Que envolve Outras lideranças Então cada lugar Tem que ver o perfil Como que o diretório Municipal Um companheiro Falou aqui A atuação Dos diretórios Municipais O primeiro Como que eles ajudam A construção do mandato Se é um mandato Se é mais de um mandato Se é bancada Então nós aqui Por exemplo Nós estamos passando Por uma experiência Que nós estamos Com uma única vereadora Então a executiva Ela tem sido Um apoio muito forte Para tomar várias decisões Às vezes Está construindo Um conselho do mandato Então tem como Você ter iniciativas Populares De você Ampliar O processo De discussão E criar A instância De decisão Do seu mandato Essas são Algumas formas A gente pode Criar outras Também Então essa é uma Questão que eu queria Colocar Junto com isso Eu vou dizer Para vocês Gente Não existe Hoje Mandato de vereador Que quer ser popular Que quer conversar Com o povo Sem comunicação Nós mudamos A forma Esse negócio Eu fiquei assim O Canella Falou um negócio Que eu concordo Com ele Nos dois últimos dias Assim A Grace Vem aqui falar Que nós vamos fazer Panfletagem Em metrô Gente Em vez de gastar Dinheiro Com isso Nós temos que ter Gente que vai Pensar em segmentar WhatsApp Essa é a estratégia Não adianta Vai gastar dinheiro Com papel Com gente Distribuindo em metrô Tem dó Isso aí está Para passar Essa década de 80 Acabou isso daí Nós temos que entrar Nos grupos de WhatsApp Nós temos que ter liderança Em cada grupo de WhatsApp Para passar as informações Dentro desses grupos Para com essas coisas De negócio de panfleto O povo hoje Está tudo socado Dentro de WhatsApp Tem dó Sabe Aí nós vamos perder de novo Então a estratégia De mandato de vereador Crie listas Tenha um WhatsApp Só de atendimento Crie a lista Aquelas listas Que você só transmite Para você passar a informação Toda semana Faça um pronunciamento No WhatsApp Todo mundo tem celular O que está acontecendo Na Câmara Naquela semana Passa para o povo O povo não sabe O povo não acompanha A Câmara Se você começar a fazer Todo mundo vai começar A acompanhar você Toda sexta-feira Você vai fazer um pronunciamento A pauta da Câmara É essa aqui Que está acontecendo Minha semana Eu atuei no tal bairro Faz uma fala sua Do vereador Da vereadora Isso é importante hoje Para você passar a informação Ah, mas tem pouca gente Vendo no começo Isso começa a lastrar E vai falar assim O único que mostra É o fulano É a fulana Então crie um plano De comunicação Isso vai ajudar A ser mandato A ser participativo Tem um WhatsApp De atendimento Isso aí hoje É a tendência Não adianta As pessoas se comunicam Assim, tá? E isso vai fazer O companheiro Ou companheira Que colocou a questão Da base Para que base? Gente, eu estou Esse negócio de base Esquece esse negócio Nós precisamos voltar Para a base A base É quem está aqui Quem está militando É a base A sociedade Nós fazemos disputa Então, algumas pessoas Da sociedade Vêm para a base Depois Mas você tem que construir Todo mundo Que está na base Negócio que tem que voltar Para a base Nós já não estamos na base Todo mundo está Num movimento Está no outro Está no outro Essa é a base hoje Não tem outra base Certo? Nós estamos comunicando Com a sociedade Aqueles que tiverem Acordo com o nosso projeto Nós conseguimos trazer Alguns Outros não vêm Outros não querem filiar Essa é a construção O que está faltando No PT Que eu vejo E aí estou falando Mais especificamente Para os candidatos Para os vereadores Vereadoras do PT É a gente ter diretriz Política de atuação Isso está faltando um pouco Entendeu? Qual é a nossa diretriz Agora para combater o fascismo Nós vamos fazer tal ação Tal ação Tal ação Nos diretórios Nos municípios Os vereadores Os deputados E isso está faltando Nós precisamos discutir Mais estratégia No PT Não faz parte Hoje aqui Dessa discussão Até porque Nossa discussão Aqui é mais ampla Hoje Tem aqui Vereadores de outros partidos Mas nós temos que discutir Mais um pouco isso Para ter uma linha De atuação conjunta Que os diretórios Atuem Que os vereadores Atuem Então eu sinto Um pouco falta disso E teve uma pessoa Que perguntou Aqui no chat também Quando o vereador Não dá retorno A Câmara inteira Ninguém é retorno Nós não temos ninguém Do PT E a gente quer denunciar Alguma coisa O que a gente faz? Se os vereadores Não estão fiscalizando Porque pode acontecer também Você tem lá Um monte de vereador Que é só da base E você quer fazer Uma denúncia de regularidade Mas nenhum vereador Acolhe sua denúncia Não tem ninguém Do PT Enfim Não tem ninguém De um partido Que te acolhe Vai para o Ministério Público Lá é Ministério Público Eu tenho uma denúncia Que eu quero fazer A Câmara não está cumprindo Seu papel de fiscalizador Você vai para o Ministério Público Dentro do Ministério Público Tem o espaço Lá daquele Cidadania Que você consegue Tem o promotor da cidadania Que você consegue Fazer a denúncia Então essa é uma forma De candidatos e candidatas Onde nós não temos Ninguém na Câmara Não consegue fazer isso E o PT quer denunciar Você tem esses espaços Do Ministério Público Para fazer isso E faz política Com isso também Isso dá para a gente fazer também Eu queria sugerir O Edson colocou De a gente criar Esse curso Que a Sara está colocando Aqui Da Fundação Persebra É muito legal Sobre comunicação Eu sugiro que a gente Tenha essa discussão Com os nossos diretórios Nossa militância Porque isso hoje É um diferencial Nós temos que começar A ampliar nisso O banco de projetos Eu acho que a gente Poderia criar aqui na escola A gente ter que ver Na estrutura digital Para fazer isso Para ter um banco de dados O PT deveria fazer isso Na nossa Secretaria De Assuntos Institucionais Nós já tivemos isso Lá atrás Há uns 20 e tantos anos atrás Sumiu esses bancos de projetos Eu acho importante Até porque a gente tem Muitas iniciativas De projetos de resolução Que vão democratizar Os espaços Que hoje Não são democratizados Dá para fazer muita coisa O Edizio colocou Várias coisas aqui A Câmara Mirim A Escola do Legislativo Abrir a biblioteca Do Legislativo Para a população Poder consultar Então essas questões A Câmara Itinerante São importantes Dá para fazer É projeto de resolução Porque é atinente A questão do vereador Do Legislativo E seria importante A gente fazer uma pesquisa Porque se a gente abrir Onde a gente vai mandar Enfim E como que a gente Poderia fazer isso Então E queria falar Uma coisa Por último Para terminar Gente Para quem está eleito Nunca deixe Ninguém da população Sem resposta Mesmo que a resposta Seja não Isso é uma questão Importante Porque às vezes A demanda chega lá Você não vai conseguir Resolver a demanda Mas você tem que dar Um retorno Para essa pessoa Por que que não deu certo O executivo não fez Não tinha recurso Você mandou Uma indicação Para o prefeito O prefeito não acolheu Mas não deixa Ninguém Sem resposta Isso é uma questão Muito importante Para dar muita Para dar Uma legitimidade Para o seu mandato Tá Então eu acho que é isso O feedback Ele é uma questão Muito importante Para a gente Ter contato Com a população E a pessoa entender Por que que é não Porque muitas vezes é não Muitas vezes não compete Ao vereador E a pessoa entender Por que que é ou não Isso também faz parte Da gente melhorar A consciência política Né Da população Tá O que que o vereador pode O que que o vereador não pode O que que ele pode fazer Para pressionar Política ele pode fazer Mas ele não pode cortar fila De cirurgia Por exemplo Né Então essas coisas Não pode dar remédio Não podemos fazer essas coisas Então nós temos que Conscientizar as pessoas Que a política pública Tem que funcionar E que você vai pressionar Para isso Acho que eu Tentei passar aqui Em todas as questões Que foram colocadas Às vezes a do tribunal Que né Já tinha colocado E faltou a juventude No legislativo Juventude no legislativo É fruto de um movimento Da juventude Eu acho que é super importante Acho que tem uma tendência Nessa última eleição Que pode vir a tendência Ou não Mas pelo menos Nessa última eleição A gente teve uma Uma eleição Que teve a seguinte característica Questões específicas Das minorias As questões étnico-raciais As questões Homoafetivas As pessoas de representação Da homoafetividade Os homossexuais e trans E a questão da juventude Isso veio aí Com uma força muito grande Isso mostra que Parte da sociedade Tem se espelhado Nessas questões De representação Então pode virar Uma tendência ou não A gente vai precisar Analisar Mas sem dúvida nenhuma Hoje essa é uma discussão Importante E como forma também De mandato participativo Fora a questão Da comunicação E dos conselhos Dos mandatos Também tem os mandatos coletivos Que está virando Nós precisamos discutir Isso no PT Um pouco melhor Alguns mandatos do PT São mandatos coletivos Hoje outros não A grande maioria não é Mas alguns A gente elegeu Alguns coletivos aí Já temos alguns coletivos Que precisamos refletir Refletir qual é esse modelo Que modelo que é esse Como é que se toma Essas decisões Enfim O mandato co-vereador Isso a gente precisa Acumular um pouco mais No PT Que eu acho que a gente Está começando A discutir sobre isso Mas ainda Não acumulamos suficiente Acho que é um processo Em construção E aí desculpa Que eu acho que eu me alonguei Mais de cinco minutos Mas acho que eu passei Por todas as As questões que foram colocadas Que estavam faltando ainda É isso Obrigada gente Muito obrigada Companheira Rita Pela sua presença Pela sua colaboração Aqui Eu gostaria de saudar Por fim O companheiro Vlad Illich Que é militante do PT De Salvador E militante do PT De todas as lutas Gente Nós estamos Nos encaminhando Para o final Do último dia Da nossa formação Eu quero mais uma vez Agradecer Em nome da escola De formação Luísa Maim A presença De todos vocês Eu acho Que todos nós Sabemos Que esse momento Aqui é extremamente Necessário A gente precisa Debater A gente precisa Se organizar Bolsonaro é presidente A gente não tem Como negar Então a gente Precisa se organizar Precisa debater E nós precisamos Nos organizar Inclusive Enquanto partido E aqui também Como secretária De juventude Do PT Eu quero dizer Que a gente Precisa olhar Mais para a nossa Juventude Enquanto juventude De potencial E perceber Que hoje A juventude Do PT Não é mais Uma juventude Que carrega bandeira Que entrega panfleto A nossa juventude Tem uma potência Muito grande Inclusive Para nos representar Não só No legislativo Como também No executivo Então quero agradecer Hoje em pleno domingo Nós temos Mais de 100 pessoas Na sala Debatendo Fazendo formação política As pessoas Que não falaram Aqui Interagiram No chat Então isso é muito bom Todo mundo Todo mundo Interagiu De alguma forma Todo mundo Deixou O seu posicionamento Então Quero agradecer Também Os meus companheiros De mediação Cris Ângelo E Raimundo Bujão Muito obrigado Por estarem comigo Aqui nesse momento E quero dizer Tem um repasse Também para fazer Em maio Nós teremos Mais uma edição Da Luísa Maim Com três dias Também Nesse mesmo formato Então vamos aguardar Maiores informações Porque vai rolar Gente Vai rolar A Luísa Maim Está com todo o gás E a gente quer Mais do que nunca Organizar o nosso povo Organizar a nossa militância Sair também Da bolha do partido Dialogar com as pessoas Que não são PT Mas a gente precisa Dialogar também Com essas pessoas Muita gente diz Que a gente precisa Voltar para as bases E é isso A gente não pode Ficar mais falando Para nós mesmos A gente tem que Ir mais além E eu acho Que o PT É de todas as lutas Está tentando fazer isso E está conseguindo Muito obrigada Mais uma vez E agora Eu quero convidar O nosso companheiro Tauan Para fazer A nossa cultural De encerramento Companheiro Tauan Se você estiver pronto Fique à vontade Tama Antes de Passar Para a nossa Cultural A gente recebeu Aqui no No salto Não sei se você Viu Não estou te ouvindo Adson Fazer o registro Da companheira Rita Dourada Do PT De Iracê E Kayan Almeida Do PT Tchik-Tchik Que estão aqui Na sala Com a gente E Maurício Lima Secretário de Agricultura De Lençóis É isso Pronto Companheiro Tauan Você está pronto Yes Pronto E E Vamos lá. 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 Um abraço. Parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.